Bom dia a todos, peço gentilmente que fiquem à vontade. Nós vamos dar início em um minuto ao primeiro encontro do Fórum Paraense de Contaminação Mercurial na bacia do rio Tapajós. Gentilmente também nós pedimos que a partir desse momento os celulares fiquem todos no modo silencioso. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, na qualidade de entidades coordenadoras do Fórum Paraense de Contaminação Mercurial na bacia do rio Tapajós, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará dão boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Damos início neste momento ao primeiro encontro do Fórum Paraense de Contaminação Mercurial na bacia do rio Tapajós. Assim, para a abertura da mesa dos trabalhos, passamos neste momento a convidar os membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado do Pará e do Ministério Público do Trabalho. Essa é a doutora Thais Medeiro da Costa, Procuradora da República, Presidente da mesa e titular do quinto ofício da Procuradoria da República do município de Santarém e Itaituba. O excelentíssimo doutor Marcos Vinícius Aguiar Macedo, Procurador Regional da República da Quarta Região, suplente na Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, titular do ofício de administração, conservação da biodiversidade e qualidade da água da Quarta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. O excelentíssimo doutor Paulo de Tasso Moreira Oliveira, Procurador da República, titular do quarto ofício da Procuradoria da República no município de Santarém e Itaituba. O excelentíssimo doutor Vitor Vieira Alves, Procurador da República, titular do primeiro ofício da Procuradoria da República no município de Santarém e Itaituba. A excelentíssima doutora Fabiana Keila Schneider, Procuradora da República no município de Angras dos Reis, no Rio de Janeiro, titular do ofício de administração, mineração ilegal em terras indígenas e territórios tradicionais da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. O excelentíssimo doutor Eduardo Sidney Serra Filho, Procurador do Trabalho na Procuradoria do Trabalho no município de Santarém, onde também atua como coordenador na unidade. O excelentíssimo doutor Túlio Chaves Novaes, Promotor de Justiça, titular da 12ª Promotoria de Justiça no município de Santarém. Registramos neste momento com alegria a presença do excelentíssimo doutor Gabriel Dalla Favera de Oliveira, Procurador da República, titular da Procuradoria da República no município de Irecê, na Bahia, um dos idealizadores do presente fórum de discussão que neste momento entra ao vivo da modalidade virtual. Também registramos e saudamos a presença de representantes das demais instituições, fundadoras do fórum, incluindo membros fundadores que participam neste ato via transmissão remota. As demais instituições fundadoras deste fórum são a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do município de Santarém, Projeto Saúde e Alegria, Sociedade para a Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, Sapopema, Grupo de Defesa da Amazônia, Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, Movimento Tapajós Vivo, Conselho Indígena Tapajós e Arapiões, Comissão Pastoral dos Pescadores da Arquidiocese de Santarém, WWF Brasil, Pastorais Sociais da Arquidiocese de Santarém, Associação Pariri Mundurucu do Rio do Médio Tapajós, Associação de Mulheres Indígenas Mundurucu do Alto Tapajós, Conselho Indígena Indigenista Missionário Cime, Comissão Pastoral da Terra, Movimento de Atingidos por Barragens, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará-Cimas, Secretaria Estadual de Saúde, a SESPA, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Diocese de Itaituba, Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós e Gualtoque, Ordem dos Advogados do Brasil e Instituto Federal do Pará. Os tempos para manifestações, perguntas e demais colaborações em geral serão oferecidos em momentos oportunos pela Presidente da Mesa, conforme as inscrições realizadas previamente na Mesa de Credenciamento. Neste momento, nós passamos a palavra para a Presidente da Mesa, doutora Thais Medeiro da Costa, nossa Procuradora da República, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Thais, para quem não me conhece, eu sou Procuradora da República, titular aqui do quinto ofício da Procuradoria de Santarém e Itaituba. E eu saúdo, inicialmente, meus colegas aqui de mesa, dos Ministérios Públicos, que se uniram nesse momento para estarem presentes e se fazerem presentes neste momento de surgimento deste espaço, de criação desse espaço popular. Para além dos Ministérios Públicos, temos aqui a presença de entidades, de órgãos públicos, de entidades da sociedade civil e que se colocam com disposição para dialogar e fazer com que esse espaço seja só um espaço de início, um espaço de surgimento de propostas e soluções. Então, meus colegas de mesa já foram apresentados, temos aqui membros do Ministério Público Federal, doutor Marcos, doutor Paulo, temos do Ministério Público Estadual, doutor Túlio, que está aqui também fazendo-se representar a doutora Lilian, que foi uma grande parceira aqui na construção desse espaço, doutor Vitor, doutora Fabiana e doutor Eduardo, que é do Ministério Público do Trabalho. E, na figura deles, eu cumprimento todas as outras autoridades aqui presentes. Bom, eu estendo ainda as minhas boas-vindas a todos os representantes aqui presentes, dos membros que compõem, que irão compor este fórum, tanto aqueles originariamente já elencados, como aqueles que tiverem e manifestarem interesse em participar, porque este espaço é um espaço em construção. Então, será apresentado, e todos aqueles que tiverem, porventura, interesse em integrar esse espaço deliberativo, esse espaço propositivo, serão muito bem-vindos e participarão das próximas reuniões como membros, se assim for deliberado por todos os demais membros presentes no fórum. Então, eu agradeço a presença dos representantes, dos membros, agradeço a todos os convidados que demonstraram interesse em participar dessa corrente, essa corrente com intuito transformador, que se destina a integrar essa arena colaborativa, deliberativa, que foi desenhada a muitas mãos. Mãos que preciso fazer agradecimentos, as mãos da minha equipe, da equipe do Quinto Ofício de Santarém e Itaituba, que fez esse evento acontecer, as mãos do professor Tarcísio, que foi um grande colaborador deste evento, deste fórum, da ideia do fórum, do surgimento, da criação do surgimento, da indicação das entidades. Então, foi um parceiro que trabalhou muito junto conosco para que toda essa ideia pudesse sair do papel. Pelas mãos do colega Gabriel, que muito nos honra com a sua presença, que foi um dos idealizadores, junto com os movimentos sociais, teve a sensibilidade de ouvir, encampar a ideia de surgimento desta Assembleia, deste espaço, que se fazia necessário para aproximar, para fazer com que a população, com os movimentos sociais, os grupos atingidos pela contaminação mercurial, pudessem ter acesso direto e espaço de debate, proposição, junto àqueles que fazem as políticas públicas, que também aqui estão presentes, nesse espaço de deliberação. Para além disso, também um espaço construído pelas mãos daqueles que são e devem ser os protagonistas desse espaço, que são os povos que constroem a história da Amazônia, que fazem com que os seus direitos fundamentais sejam ouvidos, sejam vistos, e, acima de tudo, trazem eles para esses espaços para que eles sejam respeitados. Então, o nosso respeito e nosso agradecimento a todos os movimentos sociais aqui presentes, esse espaço é construído para vocês e também por vocês. Nós estamos aqui, nós estamos nessa mesa, mas é só formalidade, todos aqui somos parceiros e somos membros iguais deste fórum, e estamos aqui para gerar as articulações necessárias. E é por isso que, dentre os membros deste fórum, nós temos uma composição que se pretende ser plural. ele foi pensado, e assim ele vai ser executado, como um espaço permanente, que transcende cada um de nós. É um espaço para que as representações se perpetuem, as discussões se perpetuem para além de mim, Thaís, para além de Paulo, para além de Fabiana, para além de todos nós passamos. Mas o espaço tem que continuar para que as soluções dos problemas que são históricos possam ser tratadas dessa forma. Então, é um espaço que nos permita pensar o Tapajós, pensar o Pará, pensar a Amazônia, sob múltiplas perspectivas, e que permita a necessária e constante troca entre os fazedores de políticas públicas e o povo, as comunidades, as populações tradicionais da Amazônia, os verdadeiros protagonistas de tudo o que será feito neste fórum. O tema, ele é um tema de primeira ordem. Trataremos aqui de meio ambiente, de saúde, de cultura, de conhecimento e de vida. Nos debruçaremos aqui sobre os mais diversos aspectos que envolvem os impactos socioculturais e ambientais da contaminação por mercúrio, do solo, das águas e dos corpos vivos que habitam a imensa bacia do rio Tapajós. Será um local de fala, um local de escuta, mas, acima de tudo, um local de construção e de ação. Uma construção de soluções que podem, quem sabe, talvez, ser um espelho para outros problemas enfrentados nos mais diversos lugares deste país e da Amazônia. Então, um local de construção amparada na demolição de uma realidade que é autodestrutiva e que, historicamente, vem distanciando a humanidade da natureza, como se fosse essa uma divisão possível. Então, que seja um espaço de presença, um espaço de união, um espaço de cooperação democrática e propositiva e eficaz. Então, não quero me alongar muito, vou deixá-los com meus colegas de mesa, mas, novamente, agradecer a presença de todos e todas aqui e que seja inaugurado o primeiro encontro do Fórum Paraense de Combate à Contaminação Mercurial no Rio Tapajós, na bacia do Rio Tapajós. Obrigada. Obrigada, doutora Thais, que abrigo, nesse momento, a fala para a mesa. A gente pede para que nós possamos otimizar o tempo e também entrarmos em oficial na discussão. Cada membro utilize dois minutinhos. Tudo bem? Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Vitor Vieira Alves. Eu sou procurador da República aqui no MPF Santarém. E o MPF Santarém se divide de acordo com micro-regiões geográficas. A doutora Thais atua na região do Médio e do Alto Tapajós e eu atuo na micro-região do Baixo Tapajós. Embora a questão do garimpo e da contaminação do Tapajós seja mais forte nas áreas do Alto e do Médio Tapajós, já há estudos preliminares que também indicam que essa contaminação está se estendendo para a região do Baixo Tapajós. Na verdade, é uma questão que atinge toda a bacia do Rio Tapajós. Então, o primeiro ofício do MPF Santarém também se coloca à disposição para contribuir nos debates, nas discussões e na escuta desse fórum. E eu quero parabenizar a doutora Thais não só pela iniciativa e pela condução nesse fórum, mas também por toda a atuação brilhante que ela vem feito na região nos últimos oito meses aqui no MPF. Obrigada, doutor Vitor. Eu vou pedir permissão à mesa para que a gente traga nesse momento a fala do doutor Gabriel Dalla, que está conosco de forma remota. ele que é um grande incentivador, idealizador desse evento. Muito obrigado. Bom dia a todas e bom dia a todos. Como dito, eu sou o Gabriel Dalla, hoje procurador da República na região central da Bahia, em Irecê. Me sinto absolutamente envaidecido pelo convite. Agradeço profundamente à doutora Thais. Os senhores me ouvem? Os senhores me ouvem? Eu sou ouvido? Sim. Doutor Gabriel nos ouve. Nós tivemos só um probleminha técnico com o áudio, doutor Gabriel, mas a gente já está resolvendo para que o senhor possa trazer sua fala e o público presente possa ouvir as suas considerações. doutor Gabriel, o senhor está nos acompanhando, o senhor pode iniciar nesse momento. Muito obrigado. Os senhores me ouvem agora? Os senhores me ouvem? Me ouvem agora? Daqui do ambiente zoom eu te escuto, Gabriel. Eu estou achando que o pessoal na mesa lá não me ouve, né? Enquanto nós recuperamos o áudio do doutor Gabriel, nós vamos abrir novamente a mesa. Tá, doutor Gabriel? Somente enquanto a equipe de som libera o seu áudio e aí a gente vai ouvir, então, os nossos demais membros da mesa. Pode ser? Muito obrigada. Doutor Tasso, doutor Paulo, por gentileza. bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu chamo Paulo de Tarso, sou procurador da República com atuação atualmente no quarto ofício da PRM Santarém e Itaituba. É com muita satisfação que eu componho a mesa hoje aqui para a instalação desse fórum, idealizado pelo doutor Gabriel Dalla e implementado, efetivamente, pela doutora Thais Medeiros. É preciso muito amadurecimento do Ministério Público Federal para entender a importância e a complexidade desse assunto e a sua especial pertinência para o povo amazônica, para o povo santareno. Não é de hoje que nós discutimos o modelo de desenvolvimento da Amazônia e como esse processo afeta especialmente os povos da Amazônia. Santarém, a sua posição com a sua população, o seu modo de vida afinado, especialmente impactado positivamente pelo orgulho do Rio Tapajós, da vida, da vivência amazônica. Esse local, as pessoas, sejam da zona urbana, sejam ribeirinhos, quilombolas, povos indígenas, nós merecemos acompanhar com a ciência, com a academia, com a universidade, com as organizações, com a sociedade. precisamos acompanhar efetivamente tudo aquilo que impacta o modo de vida local. E, dentro de uma agenda, dentro de uma perspectiva global, em que nós verificamos o quanto que o clima, o quanto que o meio ambiente é interativo, ele interage e confluem, os impactos se somam, eles se atravessam, é muito importante que nós não percamos a perspectiva de que, na agenda atual, no momento atual do mundo, em que se discutem as mudanças climáticas, nós não podemos mais prescindir da academia e da ciência, percustando, analisando, visualizando os impactos que afetam as populações da Amazônia brasileira, em especial, no caso aqui, a população da região do Tapajós. Então, eu saúdo especialmente a coragem, a determinação da equipe de servidores do quinto ofício, da PRM Santarém, da procuradora Tais Medeiros, do Gabriel Dalla, que ao longo de muitos anos também esteve à frente, capitaneando as ações nessa iniciativa, a academia e a ciência que dão contribuições científicas para que as discussões aqui se deem no mais alto nível, trazendo, sim, indicativos concretos, consistentes para a promoção e instalação de políticas públicas voltadas para essa população aqui dessa região do país. Então, é isso. Agradeço a presença e desejo que esse fórum seja bastante produtivo, seja bastante promissor em suas ações e em suas iniciativas. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, doutor Paulo. Doutor Gabriel. Pois não? Bom dia a todos e a todos. Senhores me ouvem? Estamos me ouvindo. Ah, felizmente. Agora, um bom dia com segurança. Antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente pelo convite. Me sinto muito envaidecido, tão envaidecido quanto feliz por finalmente ver o fórum instalado. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Thaís, minha colega de Ministério Público Federal. Gostaria de endereçar também um cumprimento específico ao doutor Paulo Basta, que nos acompanha aqui também virtualmente. Foi um grande parceiro e certamente continua sendo um grande parceiro. Eis que um estudioso absolutamente dedicado dessa matéria, especificamente na região. Com relação também à Universidade Federal do Oeste do Pará, eu queria cumprimentar a professora Heloísa, essa melhor juiz se encontra também virtualmente nessa sessão. E eu serei muito breve apenas para revelar a minha felicidade com a instalação, essa primeira reunião do fórum, a primeira de muitas, como a doutora Thaís já bem expôs. Eis que o fórum se pretende um espaço de cooperação numa matéria que é absolutamente complexa e que demanda esforço conjunto, não apenas para a compreensão real da sua verdadeira dimensão, como para o endereçamento de soluções possíveis. Eu sempre fiz questão de frisar e friso mais uma vez que a criação do fórum foi uma demanda da sociedade civil organizada. não foi algo pensado abstratamente por mim ou pelo Ministério Público Brasileiro, e eu acho que isso lhe estima sobremaneira. E é interessante observar que essa dinâmica permanece, ela foi preservada, nas palavras da doutora Thaís, ficou muito claro que esse espaço de cooperação é um espaço de debate, ideias e de igualdade. A posição física, meramente simbólica da mesa em si, ela não representa qualquer espécie de desvalor em relação aos atendentes da sociedade civil organizada. Então, mesmo que a distância e um pouco frustrado por conta disso, eu me coloco à inteira disposição do fórum, o que for possível, e aos meus colegas de Ministério Público Federal para a atuação, se necessário, e a sua conveniência de modo conjunto ou da maneira que entenderem relevante. E assim, só para pontuar, fico também muito feliz com a presença de tantos e tão ilustres representantes do Ministério Público brasileiro, especialmente do Ministério Público Federal, são todos procuradores e procuradoras da República na atuação de uma vida inteira e já absolutamente consagrada nas temáticas de direito ambiental. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez e estou aqui novamente à disposição para que for necessário. e estou aqui conosco hoje também. Bom, me apresento. Eu, hoje, atuo na segunda instância por conta de ser até um pouco mais antigo na carreira, mas atuei bastante tempo na região amazônica, particularmente aqui no estado do Acre, um estado também amazônico, um pouco diferente do Pará, por conta de que no estado do Acre não temos mineração e mas temos também os problemas de contaminação mercurial, porque a contaminação mercurial, infelizmente, não se delimita às zonas em que há exploração aurífera e uso de mercúrio. eu represento aqui a coordenação ambiental do MPF, represento particularmente a quarta câmara e, nesse sentido, o coordenador da quarta câmara, que é o colega Juliano Baiocchi, Vila Verde de Carvalho, me pediu para que eu representá-lo para este evento que nós consideramos um evento que, quiçá, possa até ser piloto para ser realizado igualmente em outros locais onde também se antevê com bastante preocupação os problemas noticiados aqui. O convite foi muito claro a quais seriam os objetivos do nosso encontro hoje. Esse é o primeiro encontro do Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Tapajós e a ideia então é que façamos hoje reflexão, análise, debate e encaminhamento de ações pelo MPF e pelo MP do Estado do Pará para tratar da questão da contaminação mercurial que é uma questão absolutamente grave. Nós temos dados publicados, dados que têm sido informações que têm sido trocadas com o Ministério Público às vezes sobrevindas até de órgãos internacionais ou mesmo de órgãos internos como o MMA que tem uma secretaria especial para cuidar exatamente da qualidade de água no Brasil e e os dados são absolutamente assustadores e a contaminação mercurial por mais incrível que possa aparecer não atinge hoje na Amazônia só povos ribeirinhos ou povos indígenas acaba atingindo também por mais incrível que possa aparecer a população urbana porque muito do peixe que é vendido aqui e aliás até no Acre onde não há como disse eu grandes índices de produção aurífera há peixe contaminado sendo vendido nas feiras urbanas porque muito do peixe que chega à capital acreana Rio Branco muitas vezes é proveniente de outros estados inclusive aqui do Pará ou mesmo do Amazonas bom é isso venho aqui com um olhar então de participar colaborar e sobretudo quem sabe expandir essa experiência para outros estados da Amazônia onde o problema da contaminação mercurial como disse eu também é igualmente grave seria isso por enquanto obrigado obrigado doutor Marcos mas ouvi ela que nos visita diretamente do Rio de Janeiro doutora Fabiana seja muito bem-vinda à Pérola do Tapajós Bom dia a todos e todas uma grande satisfação e alegria estar de volta a Santarém sou Fabiana Schneider fui procuradora aqui em Santarém de 2014 a 2017 parabenizo Thais Gabriel pela iniciativa por tornar o fórum concreto cumprimento todos os meus colegas uma saudade imensa Paulo Túlio que há tantos anos atua aqui e cumprimento eles no nome dos demais integrantes da mesa a complexidade desse tema que já foi tão falada aqui é fruto de uma transversalidade imensa que alcança saúde educação meio ambiente todo aspecto social e como o Paulo bem destacou o espírito que o Tapajós representa para a região não só para a região aqui de Santarém mas todo seu entorno o espírito desse rio que traz a vida que vai muito além dos aspectos científicos e biológicos mas também dos saberes tradicionais carregados por tantos séculos pelos povos que habitam a região isso isso dá isso dá uma pequena mostra da dimensão dos nossos desafios frente ao problema da contaminação da exploração caribeira e da consequente contaminação das águas pelo mercúrio eu hoje integro o ofício administrativo de mineração ilegal no norte do Brasil e estou há um ano estudando o tema e ainda vejo o quanto há para estudar para entender e para aprofundar o ofício de mineração já se coloca à disposição e temos buscado parcerias com o que tem de mais avançado em pesquisas no Brasil coloco em específico o Centro Nacional de Pesquisas de Energia que trabalha com o acelerador de partículas é um é um programa suíço que veio para o Brasil foi inaugurado durante a pandemia ainda está se estruturando mas que assim como o colega Marcos falou do projeto como projeto piloto do fórum a gente também quer buscar o caso da Bacia do Tapajós como projeto piloto para trabalhar com essas análises científicas e claro buscar também parcerias com todos os órgãos que de alguma forma possam contribuir principalmente a academia que é onde a gente produz conhecimento produz ciência e principalmente a academia aqui da região que é quem vai melhor compreender toda essa temática então obrigada pelo convite parabéns mais uma vez pelo fórum o fórum de discussão permanente é essencial porque é um problema que não vai se resolver numa operação XYZ é um problema que já vem de muitos anos e como o Paulo também mais uma vez faço referência bem destacou nos leva a reflexão do que nós queremos claro que no momento lá da constituição de 88 o garimpo foi colocado ali na constituição mas talvez seja o momento também da gente começar a discutir até que ponto o garimpo ainda é uma atividade compatível com a preservação da Amazônia obrigada parabéns a todos obrigada doutora Fabiana vamos ouvir agora doutor Eduardo bom dia sou Eduardo Serra aqui falo em nome do Ministério Público do Trabalho primeiramente cumprimento a mesa e a todas as pessoas presentes aqui em nome da doutora Thaisa cumprimento Thais cumprimento também os colegas que estão telepresencialmente é importantíssimo esse momento esse espaço esse fórum de debate é o Ministério Público do Trabalho nesse momento é importante a gente sinalizar a gente vem solicitar inclusive a inclusão do MPT do Ministério Público do Trabalho enquanto membro porque a gente tem total interesse de acompanhar essas discussões o Ministério Público do Trabalho está vocacionado já há um grande tempo a gente já atua com um foco bastante específico de resgate de pessoas em condições degradantes só que esse GT atualmente foi criado um grupo de trabalho específico para tratar da questão uma portaria publicada agora em 16 de abril desse ano então bastante recente a gente realmente tem esse enfoque dessa situação altamente complexa que isso representa então de fato é necessário a gente buscar uma aproximação da sociedade a gente está aqui para escutar para contribuir para poder de fato buscar um enfrentamento dessa situação que conforme foi dito aqui é uma situação realmente complexa que não vai ser com uma operação ou outra operação de campo que realmente vai ser resolvida então novamente a gente agradece cumprimenta e coloca o Ministério Público do Trabalho que é à disposição para a gente poder contribuir a gente possui alguns órgãos internos inclusive acho que posteriormente a gente pode detalhar um pouco mais como a gente pode buscar essa contribuição nesse momento realmente vamos nos colocar nesse local de escuta e nesse local de realmente uma escutativa para poder posteriormente buscar apresentar nossas contribuições aqui para o fórum agradecemos e parabenizamos mais uma vez obrigado obrigado doutor Eduardo acho que vamos neste momento ouvir as palavras do doutor Túlio que representa aqui a 12ª Promotoria de Justiça Municipal de Santarém bom dia bom dia a todos em primeiro lugar eu queria cumprimentar a todos em nome das duas mulheres que estão compondo a mesa da doutora Thais da doutora Fabiana cuja presença aqui me aguça a memória de grandes batalhas que nós travamos dentre elas cito a do Abaré que hoje é uma realidade em doutora Fabiana aqui da UFOP quantas lutas quantas batalhas foram desempenhadas em conjunto e que frutos bons que foram colhidos então eu faço memória a isso porque nós estamos iniciando uma batalha hoje e como todo início de batalha as estratégias vão precisar ser bem estruturadas principalmente doutor em relação a questão do mercúrio quem vive aqui na região quem viveu aqui na região sabe que esse é um tema extremamente importante e não é só isso falar de mercúrio é falar de um projeto de extermínio que se iniciou desde o século 16 e que já levou para o túmulo talvez a maior quantidade de pessoas que a história pode apontar como vítimas né cerca de 222 milhões de indígenas nesse processo motivado por dinheiro motivado por lucro e que busca explorar cada vez mais os recursos naturais da região e que busca excluir aqueles que representam a preservação cultural a preservação ambiental representado aí pelas comunidades originárias e tradicionais da nossa região então falar de mercúrio é falar de talvez aquele aquele aspecto mais visível hoje em dia desse projeto de extermínio de genocídio e de etnocídio que nós estamos visualizando hoje porque a realidade é de vítimas é de pessoas que estão sendo desestruturadas culturalmente que estão sendo afetadas na sua vida na sua saúde já tem dados sobre isso e uma catástrofe ambiental mundial como a de Minamata acontecendo aqui no coração da Amazônia é basta aguçar a memória de todos aqui com um pequeno exemplo que nós vimos agora recentemente um cidadão na Amazônia Legal região do Mato Grosso que despejou centenas de litros de agente laranja usado em guerra para exterminar a cobertura vegetal e quem tiver lá embaixo então esse é o nível da exploração econômica do modelo econômico doutor Paulo de Tarso que já foi escolhido há centenas de anos atrás ponto de vista colonial para todas a América do Sul África e hoje a gente está pagando esse preço os danos são sinergéticos falar de meio ambiente é falar de sociedade é falar de bem-estar como foi bem dito pelos colegas e particularmente eu espero que o fórum sobretudo seja um grande centro de arregimentação de informações e de capaz de engendrar educação ambiental que é a única forma de transformar a realidade não é uma ação judicial como bem disse o doutor não é uma operação não é uma canetada que vai mudar esse processo destrutivo é a mente das pessoas eu acho que esse fórum ele vem muito bem a calhar nesse sentido que esse fórum seja tenha longa vida e que produza excelentes frutos como nós temos aqui particularmente em Santarém grandes exemplos como foi citado aqui no início e esse é o meu desejo e esse é o meu agradecimento muito obrigado obrigado doutor Túlio neste momento nós vamos retomar a palavra a nossa presidente da mesa doutora Thais Medeiro da Costa e vai fazer a exposição sobre o aspecto gerais do fórum paraense de contaminação mercurial na bacia do rio Tapajós se possível desfazer a mesa para o pessoal ficar mais à vontade tá tá certo vou migrar para lá bom pessoal deixa eu só passar aqui rapidamente eu vou ser bem breve aqui porque eu achei pessoas até mais capacitadas presentes virtualmente doutor Paulo Basta professora Heloís que vão trazer o embasamento mais fundamentado de porque que esse fórum surgiu de onde ele veio mas queria apresentar falando do trabalho do Ministério Público Federal sobre o tema alguns aspectos gerais que levaram a construção desse espaço e o que que a gente já vem fazendo dentro do Ministério Público Federal a partir das demandas que nós recebemos sobre a temática especificamente da contaminação mercurial pode passar Murilo por favor bom todas as informações que nós possuímos sobre a temática constam deste inquérito civil aí de número 63 de 2021 que é pode ser acessado por qualquer pessoa ele não tem informações prioristicamente sigilosas então todos os dados tudo que coletamos está contido nesse procedimento e ele surgiu a partir principalmente desses três dessas três pesquisas esses três conjuntos de dados que foram apresentados ao Ministério Público Federal entre 2018 e 2021 o primeiro estudo é o estudo de impacto do mercurio em áreas protegidas e povos da floresta da Amazônia Oriental realizado pela Fiocruz UERJ USP de 100 Tapajós e outras vai ser apresentado mais à frente pelo professor Paulo Baixo um dos coordenadores deste estudo o outro foi o monitoramento clínico e laboratorial dos níveis de mercúrio no povo muduruco do Alto Tapajós realizado pela UFOPA e outros parceiros esses dois estudos em síntese já que eles vão ser mais bem explicados à frente apresentaram um cenário de ampla e profunda contaminação de indígenas no Médio Tapajós em três aldeias e três aldeias da Teissauremaibã e do Alto Tapajós lá pela região de Jacareacanga de contaminação dos indígenas e notadamente dos peixes e da água que seria por eles consumida então se verificou que os níveis de mercúrio seriam excessivos superiores àqueles que a Organização Mundial da Saúde entende que são saudáveis são passíveis de serem de forma regular processados pelo corpo além disso em 2018 a Polícia Federal foi instada a apresentar a realizar um estudo pericial da turbidez do despejo de sedimentos na bacia do Tapajós porque era algo acredito que todos tiveram a experiência de visualizar mesmo como as águas de vários afluentes do Rio Tapajós se tornaram turvas leitosas então essa visualização pelo sentido foi constatada por esse estudo realizado pela Polícia Federal que indica em resumo que o vínculo da bacia do Tapajós com a atividade garimpeira é histórico é muito se estende há muito tempo e isso vem causando prejuízos progressivos à qualidade da água à qualidade do solo e em um resumo da constatação que foi apresentada nesse estudo o perito o Gustavo Geiser que é da Polícia Federal aqui de Santarém ele resume apontando que a cada 11 anos é despejado no Rio Tapajós uma quantidade de sedimentos e detritos equivalente a um dos derramamentos lá da Samarco e Mariana então a cada 11 anos nós temos um desastre Mariana na bacia do Tapajós em relação à produção de sedimentos e detritos provenientes de atividade do garimpo ilegal bom aqui também há um apontamento a partir dessas informações que foram recebidas do que já foi adotado de medida concreta pelo Ministério Público Federal na linha de atuações que pudessem ir trabalhando com as questões que foram apresentadas então já foi realizada acredito que muitos de vocês também talvez até estivessem presentes nesse evento já foi realizada uma audiência pública para tratar dos impactos da contaminação mercurial na bacia do Tapajós foi realizada em maio de 2022 foi um espaço maior com participação mais ampla de grupos favoráveis e contrários à temática inclusive a partir do que foi discutido foi expedida em 2023 uma recomendação ao Ministério da Saúde Murilo pode passar para a próxima dessa recomendação foram indicadas várias medidas orientadas inclusive pelos estudos que foram apresentados pelos professores anteriormente que eles recomendam certas atuações públicas políticas públicas específicas para a solução das questões e dentre elas temos a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional desenvolvimento de plano de descontinuidade do uso do mercúrio a elaboração de um plano de manejo de risco para as populações que são expostas ao mercúrio ampliação do monitoramento de peixes consumidos pelas comunidades tradicionais e como disse o doutor o doutor Marcos também nas áreas urbanas da Amazônia elaboração de orientações à população de áreas afetadas ampliação de testagem de mercúrio acompanhamento dos casos que já são verificados de pessoas que estão contaminadas criação de programa específico de saúde de programa de orientação em dieta e de espaço de diálogo com a população munduruku já que a população munduruku foi a base desses estudos foi deles o material que foi coletado para a identificação dessa contaminação e o emprego da Força Nacional de Saúde para a realização de testagem da população exposta então esse foi o cenário da primeira recomendação que foi expedida pelo Ministério Público em 2023 Tivemos algumas respostas esse material todo pode ficar disponível para que vocês tenham acesso posteriormente eu vou andar um pouquinho mais rápido porque os professores aqui precisam fazer a sua exposição mas o Departamento de Projetos Determinantes Ambientais de Saúde Indígena apresentou orientações ao DCEI Tapajós para a identificação da contaminação por mercúrio o DCEI Tapajós apresentou um plano inicial de monitoramento da qualidade da água que seria implementado em algumas aldeias então era voltado para a população indígena e iria iniciar uma espécie de tratamento de destinação de pacientes para o hospital regional para acompanhamento e tratamento necessários a CESAI discutiu a criação dentre outros pontos de um centro de referência para as patologias decorrentes do mercúrio que é o CREPAM esse CREPAM ele está em discussão ainda para sair para se transformar num órgão efetivamente funcional houve uma reunião em março de 2023 mas muito recentemente também obtivemos a informação de que houve uma nova reunião para consolidar como o CREPAM iria funcionar quais entidades iriam participar e a que título ele seria instrumentalizado como um órgão como uma política como um projeto então estamos acompanhando a implementação deste centro também foi criado um grupo de trabalho voluntário informal isso foi uma etapa preliminar este fórum com os pesquisadores que estão acompanhando e produzindo dados sobre a situação da bacia do Rio Tapajós e a situação da contaminação porque a adoção de qualquer espécie de política pública não se faz sem produção de dados qualificados e é para isso que a gente como o Paulo muito bem falou caminha junto com a academia caminha junto com a UFOPA caminha junto com a Fiocruz caminha junto com os professores para que nós possamos ter embasamento para orientar e para articular políticas públicas eficazes e por fim o Ministério de Minas e Energia informou que elaborou um plano de ação nacional para extração de ouro sem mercúrio e esse plano está em andamento mas ainda não obtivemos resultados mais concretos em relação a ele este ano pode passar este ano expedimos ainda uma outra recomendação em fevereiro de 2024 esta destinada a secretarias estadual de saúde e de meio ambiente e as municipais de saúde e meio ambiente da micro região de Itaituba e foi uma recomendação pautada na necessidade como já dito de produção e publicização de dados porque a impressão que passa é que apesar de ser basicamente um fato notório histórico que a bacia do Rio Tapajós é contaminada por múltiplos elementos nocivos e a sua população correspondente também essas informações elas não são organizadas esses dados eles não chegam à população eles não recebem a visibilidade que deveriam não constam dos sistemas que já existem sistemas federais que já existem que servem para esse monitoramento e servem para que a população possa fazer uma possa estar ciente e possa fazer uma fiscalização adequada das políticas que são adotadas na região então a recomendação se voltou a garantir que esses dados de contaminação do estado do Pará e mais especificamente a micro região de Itaituba porque é a região da minha atuação houvesse uma regularização e inserção dos dados no sistema de informação de vigilância e saúde de população exposta a solo contaminado o Sissolo todas as informações deveriam constar nesse sistema elas não constam até a inspeção da recomendação que para além disso fosse feito um levantamento da quantidade e identificação de quais áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas por mercúrio já estão cadastradas no Sissolo inclusive em terras indígenas e que esses dados fossem devidamente publicizados em plataformas de espaço acesso para a população então isso foi foi encaminhado para as duas secretarias no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente também que os dados fossem encaminhados para o IBAMA para inserção no Banco de Dados Nacional sobre áreas contaminadas porque em consulta simples feita pelo Ministério Público Federal se identificou que o Estado do Pará não tinha qualquer informação sobre a área contaminada no Banco de Dados Nacional até como se essa informação ela fosse estivesse abaixo da superfície e não fosse sabida apesar de ser notoriamente conhecida em relação a essa recomendação nós obtivemos algumas respostas do Estado e dos municípios informando que iriam acatar a recomendação mas colocando uma série de obstáculos instrumentais para a implementação então falta de orçamento para realizar esses levantamentos falta de expertise então a partir do acatamento com esses obstáculos que foram apresentados nós estamos articulando reuniões entre o Estado e os municípios para que o Estado dê o suporte necessário para que essa recomendação possa ser efetivamente cumprida de uma maneira geral nós verificamos alguns principais obstáculos algumas dificuldades que foram apresentadas nas respostas a essas recomendações do Ministério Público para a adoção de políticas públicas efetivas então muitas dessas respostas foram dadas pelo próprio DCI Tapajós que é o órgão do Distrito Sanitário Especial Indígena que trata diretamente dos mundurucu que foram apontados como contaminados nessa região então eles apontaram a ausência de cobertura de exames complexos na rede de saúde pública que são necessários para diagnóstico de mercúrio eles não teriam como desenvolver porque esses exames não poderiam ser realizados na rede de saúde pública também não teriam recursos financeiros para adquirir equipamentos e reagentes para a realização desse monitoramento dos impactos do mercúrio ao meio ambiente bem como treinamentos necessidade de alinhamento com as instituições competentes voltadas à fiscalização e atuação da atividade garimpeira em terras indígenas apoio de instituições de ensino e pesquisa para monitoramento de longo prazo vigilância dos índices de intoxicação e exposição ao mercúrio para a população com indicativos de contaminação e ampliação de testagens necessidade de estabelecer maior proximidade junto às associações indígenas para difusão de informações sobre os riscos envolvidos no manejo do mercúrio e na existência de programa de política pública para atendimento e monitoramento específico de populações indígenas e outras expostas ao mercúrio ausência de atuação interfederativa e ações integradas identificação de alternativas alimentares para a população afetada e criação de programa de orientação de dieta necessidade de criação de protocolo de atendimento que determine o segmento de pacientes por critério de investigação por exposição ao mercúrio então se vê aí por que esse fórum surgiu porque na verdade não existe uma solução para esta problemática eu acho que isso a gente parte dessa conclusão de forma muito básica são questões multidisciplinares que envolvem todas as esferas de governo que envolvem todos os órgãos públicos que atuam nas áreas de saúde nas áreas de proteção do meio ambiente nas áreas de proteção territorial envolve a sociedade civil organizada porque é a partir dela que a gente entende quais são as demandas e é necessário que esse espaço ele sirva como um confluente entre aquilo que os órgãos públicos estão apontando como deficiência aquilo que a própria estrutura do Estado é capaz de se estruturar para suprir essas deficiências a presença de cientistas de professores que possam dar um subsídio para apresentar soluções ou outras espécies de medidas que possam suprir algumas dessas deficiências como as deficiências de acompanhamento alternativas monitoramento isso pode ser uma aproximação com a academia pode fortalecer isso e a presença dos órgãos do Ministério Público que o Ministério Público atua aqui não só como um órgão de interlocução mas como um órgão capaz de buscar a verdadeira implementação daquilo que for nascido desse fórum então projetos ações medidas que precisam ser adotadas por um ou outro autor público podem ser provocadas pelo Ministério Público seja o Estadual Federal Ministério Público do Trabalho então a ideia aqui é que haja um diálogo constante e que mais à frente eu vou explicar nos grupos de trabalho que serão formados nós possamos manter esse contato possamos discutir a criação de ações de projetos de programas e possamos levar eles a cabo levar a sua implementação pelas vias jurídicas que se fizerem necessárias e pelas vias políticas que serão possíveis graças à presença como membros de vários órgãos da administração pública aqui então a princípio eu vou encerrar a minha apresentação neste momento agora porque eu vou passar a palavra para a professora Heloísse da UFOPA ela tem horário e ela precisa apresentar a parte dela e ela e o professor Paulo vão dar uma aprofundada sobre a questão das pesquisas e da contaminação que foi apresentada aqui dos índices de contaminação e após eu retorno para que a gente possa adentrar um pouco mais nos detalhes do fórum de como ele vai funcionar para explicá-los as partes procedimentais digamos assim tá bom? então muito obrigada obrigada a doutora Thais vamos receber nesse momento a professora doutora Heloísa do Nascimento líder do grupo de pesquisa em exposição mercurial na região do Baixo Amazonas é docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA que tratará conosco o tema exposição ao mercúrio no Baixo Amazonas nós lembramos que o tempo de exposição é de 15 minutos mas podendo se estender conforme o andamento da palestra professora doutora Heloísa fique à vontade bom dia a todos eu acho que a minha câmera está invertida né? desculpa eu estou eu estou tentei conectar pelo celular mas pelo notebook não deu certo é acho que não vai dar certo mas enfim vocês estão me ouvindo? sim doutora nós estamos lhe ouvindo perfeitamente tá bom é bom eu queria é agradecer né o convite para estar participando com vocês desse momento tão importante a gente está é desde o início né onde foi lá naquele seminário acho que foi em junho de 2021 que a gente foi onde a primeira vez que foi falado desse fórum então é uma satisfação muito grande a gente está vendo ele aqui hoje né realmente sendo iniciado né é eu eu vou peço por favor é se podem compartilhar os slides que eu enviei Fernanda é possível é professora Heloísa nós já estamos com seus slides prontos tá pode pode vou começar então é tem como colocar em tela cheia peça gentilmente só um minutinho doutora ok ok te eu que ó que eu que que tá eu que eu eu E aí E aí Nós organizamos em tela cheia Os slides da professora Heloísa Nós lembramos que ainda teremos nesta manhã A palestra do professor Doutor Paulo César Basta Que vai tratar conosco Temos impactos do mercúrio Em áreas protegidas e povos da floresta Na Amazônia Uma abordagem integrada Saúde e ambiente O caso Munduruku Professora Heloísa, a partir desse momento Tela cheia Muito obrigado pelo aceite Fique muito à vontade Obrigada Bom, então Eu vou falar sobre os Os resultados das pesquisas Que a gente vem desenvolvendo Então Aqui na região do Baixo Amazonas E Mais especificamente Os resultados que eu vou mostrar Hoje são da região do Baixo Tapajós Então eu sou Heloísa Menezes Eu sou professora da UFOPA Do Instituto de Saúde Coletiva E sou coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular Onde a gente desenvolve essas pesquisas Os resultados que eu vou mostrar para vocês Fazem parte de um projeto amplo Chamado Perfil Epidemiológico Clínico e Molecular De Populações Expostas ao Mercúrio Na região do Baixo Amazonas Que se concentra principalmente No município de Santarém Então a gente tem resultados Para a área urbana Para a área ribeirinha Para a área de planalto Para diferentes áreas Do município de Santarém E com diferentes populações Então a gente agora Está ampliando o estudo também Para populações indígenas E também para as gestantes Mas o recorte que eu vou mostrar Para vocês agora De resultados Ele se refere principalmente Aos resultados de estudos Que a gente realizou Com populações ribeirinhas Do Baixo Tapajós Pode passar, por favor Então, nos nossos projetos A gente trabalha com populações ribeirinhas Do Baixo Tapajós No Rio Tapajós Com populações ribeirinhas Do Rio Amazonas E vamos iniciar E vamos iniciar Estamos com previsão De coletas A partir de maio Para populações ribeirinhas Indígenas do Rio Arapiúns Pode passar, por favor Bom, não apareceu aí o slide Mas era só Mostrando uma imagem Do artigo que a gente publicou Em 2022 Que justamente Onde são encontrados Os resultados Que eu vou apresentar agora Pode passar ao próximo Então, nesse trabalho Nós fizemos uma pesquisa No qual a gente Estudou 462 Moradores De áreas De comunidades ribeirinhas Do Baixo Tapajós Dos quais Todos, né? Apresentaram Mercúrio No sangue Porém 75% Desses participantes Apresentaram níveis Superiores Ao limite Que a gente Utiliza como referência Que é o limite Da Organização Mundial De Saúde Que é o limite De 10 microgramas Por litro De mercúrio No sangue Então Dessas pessoas A gente encontrou Um nível médio De mercúrio De 48,3 microgramas Por litro Desses participantes Que tinham níveis Superiores Ao limite Da OMS 77% Tinha níveis De mercúrio Entre 10 E 50 microgramas Por litro 11% Tinha entre 51 E 100 microgramas Por litro 7% Entre 101 E 200 E 5% Tinha acima De 200 mil Programas Por litro Então vejam Que os níveis Eles são Muito altos Eles são Acima Muito acima Do limite Recomendado Pela Organização Mundial de Saúde Próximo Por favor E a gente Nesse Nesse número De participantes A gente tinha Tanto moradores Da área urbana Quanto moradores Da área ribeirinha E o que a gente Observou Foi que A exposição Ao mercúrio Ela é Mais frequente Realmente Na população Ribeirinha Do que na área Urbana Porém 57% Das pessoas Dos participantes Da área urbana Eles estavam Expostos ao mercúrio Então Isso mostra Que a exposição A mercúrio Ela não fica Restrita Ao ambiente Ribeirinho A área Ribeirinha Que as populações Urbanas Elas também Podem estar Expostas Em função De seus hábitos Alimentares Os níveis De mercúrio Realmente Eles foram Mais altos Na área ribeirinha Do que na área Urbana E foram Mais altos Nas populações Ribeirinhas Do baixo Tapajós Do que Da população Do que Das comunidades Ribeirinhas Do rio Amazonas Mas Mesmo assim Já Em ambas As áreas A gente encontrou Níveis altos E níveis Suficientes Para desencadear Os primeiros sinais E sintomas Referentes A essa exposição Então O que a gente Observou Naquele momento Foi Que não era Só mais A exposição As pessoas Além de expostas Elas também Já estavam Apresentando Sinais De intoxicação Então A gente Viu aí Sintomas Como Diminuição De audição Diminuição De coordenação Motora Dificuldade De concentração Dormência Esses sintomas Eles variaram Em função Das áreas Estudadas E também Eles variaram Em função Dos níveis De mercúrio Mas Foram sintomas Que foram Relatados E que já Demonstram Que na nossa Região Do Baixo Tapazosa E do Amazonas Da área Ribeirinha Do Amazonas A gente Também Além da exposição A gente Já está Encontrando Problemas De saúde Decorrente Dessa exposição Próximo E aí Fazendo Uma análise Com um Subgrupo Desse Estudo Nós já Observamos Por exemplo Que 20 Participantes Deles E a exposição Ao mercúrio E nesse Grupo O nível De mercúrio Foi de 62 Microgramas Por litro Então Vejam Que Naquelas Pessoas Que tinham As duas Condições Simultaneamente A exposição E a pressão Arterial Alterada O nível De mercúrio Ele foi Bem alto Entre essas Pessoas 60 Microgramas Por litro É muito Acima Do limite Indicado Pela Organização Mundial De saúde Próximo O mesmo Foi observado Quando a gente Relacionou Com Obesidade Então A gente Também Viu Que Dos expostos Ao mercúrio 42% Também Tinham Sobrepeso E obesidade E nesse Subgrupo O nível De mercúrio Chegou A 114 Tá O nível Médio Então E aí Ainda Uma outra Análise Quando a gente Considerou Pressão Arterial Obesidade E exposição Ao mercúrio Tá 12 pessoas Tinham As três Condições Simultaneamente E o nível Médio De mercúrio Entre eles Foi 75 Microgramas Por litro De mercúrio No sangue Próximo Também Já observamos Né Os primeiros Algumas Alterações Renais Tá Então Justamente Aquelas Pessoas Onde tinham Os níveis Mais altos De mercúrio Níveis Altos De mercúrio Eram 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 Justamente As pessoas Que tinham Também Alterações Nos níveis De ureia E creatinina Próximo Assim como Marcadores Hepáticos Também Encontramos Alterações Em marcadores Hepáticos Entre aquelas Pessoas Que tinham Níveis Altos De mercúrio Próximo Então Esses Resultados Eu trouxe Eles Para mostrar Para vocês Essa preocupação De que No Baixo Tapajós Que essa Nossa Região Aqui Do Baixo Tapajós Ela também Já está Sofrendo Essas Em termos De saúde Eu Falo A minha Área de atuação Principalmente A área da saúde Então A gente Já observa Que Alguns Comprometimentos Renais Hepáticos Decorrentes Dessa exposição Então A gente Já está No nível Mais avançado Em termos De efeitos Da exposição Ao mercúrio Nesse Contexto Enquanto Grupo De pesquisa Enquanto Pesquisadora Eu vejo Que alguns Encaminhamentos Necessários E que Eu entendo Que esse Fórum É um lugar Para que isso Possa ser Amplamente Debatido Entram As questões De notificação Dos casos Por exemplo Esses resultados Eles não Na época Não foram Notificados Em função De Questões Éticas Que Isso também Já foi Amplamente Discutido Inclusive Dentro Do Ministério Da Saúde Que a gente Vem buscando Alternativas De como Que nós Pesquisadores Podemos Vencer Essa questão Ética Porque a gente Não pode Passar Os dados Dos participantes Da pesquisa Eu particularmente No meu caso Agora A gente Tem um Comitê Um protocolo De pesquisa Aprovado Pelo comitê De ética Onde No TCLE Os participantes Dão autorização Para essas notificações Então A partir de agora As pesquisas Que a gente Está desenvolvendo Desde o ano Passado Todas elas Então Eu tenho Permissão Do participante Para fazer Essa notificação Ou seja Notificação Não Para passar Os dados Para as secretarias De saúde O que Já ajuda Bastante E vai permitir Então Essa notificação Mas também Falta É preciso Se discutir Protocolos E fluxo De atendimento Considerando Triagem Diagnóstico E tratamento Porque Isso ainda Não está Estabelecido Precisamos Também Fazer Ampliação Do diagnóstico Laboratorial Porque Recentemente A gente fez Uma capacitação De profissionais De saúde De Santarém E muito Se falou Disso Para onde Se encaminha Para fazer Esse diagnóstico Então A gente Precisa Também Discutir E esses encaminhamentos Batem Muito Com o que A doutora Thais Apresentou Agora Então É porque Realmente São Demandas Que são Necessárias A capacitação De profissionais De saúde Educação Permanente Financiamento De pesquisas Longitudinais Porque Muito ainda Se falta Responder Sobre A exposição Mercúrio Porque É Muito Complexo Tem Várias Possibilidades E muitas Vezes As pesquisas Transversais Que a gente Realiza Não são Suficientes Então Por outro lado A pesquisa Longitudinal Ela é Uma pesquisa Que precisa De mais Recurso Então É importante Prever O financiamento Dessas pesquisas Longitudinais E a implantação Do CREPAM Que a doutora Thais Também falou A gente Realmente Teve Uma reunião Na UFOPA Em Março Enfim Mas ainda Isso ainda está Sendo discutido Mas é algo Que É importante Eu acho Que a gente Também Deveria trazer Para o fórum Para fortalecer Essa ideia Próximo Por favor Esse daqui É um resumo Dos projetos Vigentes Então a gente Tem projetos Do qual Eu sou coordenadora Outros Eu sou Colaboradora Mas esses Três primeiros No caso Eu sou Coordenadora Diretamente O quarto Eu sou Vice-coordenadora A gente É um projeto Então A gente tem projetos Então na área Com populações Indígenas A gente tem Projetos Com gestantes Com gestantes Indígenas Temos Um projeto Aprovado Com O Ministério Da Pesca e Agricultura Que é voltado Para pescadores Então enfim A gente tem tentado Com a pesquisa Incluir Os diferentes Grupos Populacionais Das diferentes Regiões Da área Onde eu atuo Para que a gente Possa ter uma Resposta mais Completa Então tem aí Populações Ribeirinhas Populações Da área urbana Populações Indígenas Gestantes A gente Só não Trabalha Não está Ainda Trabalhando Na nossa Pesquisa Com Crianças Porque A gente Ainda Não Tem autorização Ética Para isso Próximo Essa aqui É a nossa Equipe Então a gente Tem alunos Uma pesquisa Desseporte Envolve Uma equipe Grande São alunos De graduação De mestrado Doutorado Pós-doc De diferentes Programas De pós-graduação Então a gente Tem os programas Da UFOP Temos programas Uma parceria Com alunos Do programa De pós-graduação Da UEPA Próximo E não poderia Deixar de agradecer Então Porque toda Essa pesquisa Ela é realizada Com diferentes Financiadores Então a gente Tem aí O CNPq A UFOP O Ministério Da Pesca Agricultura A TNC A Clua E os nossos Colaboradores Mais diretos Mas são muitos Mas não dá Mas aqueles Mais diretos Então a gente Tem aí A UFPA A UEPA A Brasco A CESP E a CENSA Que dão Dando um apoio Muito grande Para a gente Quando a gente Fala em termos De notificação De capacitação De profissionais De saúde Temos aí A parceria Também Da Fiocruz Tá bom Então eu queria Desculpa Assim Esse jeito Meio corrido De não ter tido A imagem E não estar presente Eu gostaria muito De estar presente Nesse momento Mas não estou Em Santarém No momento Na verdade Eu estou retornando Para Santarém Por isso Daqui a pouco Eu vou precisar Me ausentar Porque eu vou ter Que ir para o aeroporto Mas estarei Presente Nas próximas reuniões E tem uma Uma representante Minha e presencial Que vai estar Até o final Da reunião Com vocês Que é A doutora Ana Sofia Então caso Tenha Alguma necessidade Ela está aí Me representando Para o que for Preciso E me coloca À disposição A doutora Thaís A todo o fórum E No que for preciso Tanto Me coloca À disposição Enquanto pesquisadora Quanto também O nosso laboratório De pesquisa Tá bom Obrigada Tirei Tirei Tennessee Missão Asım E aí E aí Bom dia a todos e a todas. Eu não estou ouvindo vocês. O senhor não consegue nos ouvir? Nós estamos ouvindo perfeitamente. Agora voltou. Nós estamos lhe ouvindo perfeitamente. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo. O senhor tem 15 minutos, mas dependendo da sua palestra, o senhor pode ficar um pouco mais. Muito obrigado pelo aceite. E a partir desse momento, é sua. Bom dia a todas, a todos os presentes. É uma satisfação poder participar desse evento. Queria cumprimentar todas as autoridades do Ministério Público do Pará, do Judiciário, em nome da procuradora Thaís Medeiros da Costa. Cumprimentar as autoridades em saúde, em nome do meu amigo Haroldo Salmo Durucu, e as lideranças comunitárias, em nome da Maria Leônica Cabá, no Durucu, que é presidente da Associação Acuburu. Bem, eu sou Paulo Basta, sou médico de formação, sou pesquisador na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, a Fiocruz, e trabalho com saúde de povos indígenas há 25 anos. Eu trabalho na região do Tapajós, a minha primeira passagem por aí foi em 2008, para ajudar o povo do Durucu a ajudar o Dicei e Tapajós a montar estratégias de ação de controle para a tuberculose, e desde então eu estabeleci vínculos com a região e venho trabalhando na temática da saúde indígena no município de Tapajós. E, bem, hoje eu tenho a missão de rapidamente compartilhar com vocês alguns resultados do trabalho que a nossa equipe vem realizando, vem desenvolvendo no estado do Pará, por intermédio desse grande projeto, o projeto Guarda-Chuva, intitulado Impacto do Mercurio em áreas protegidas e povos da floresta na Amazônia, uma abordagem integrada à saúde e ambiente. Então, é realizada pelo Grupo de Pesquisa Ambiente e Diversidade de Saúde da Fiocruz, do qual eu sou coordenador, em parceria com a professora Sandra Reiko e a professora Ana Cláudia Vaz Gonçalves. E, por encomenda da doutora Thais e de sua equipe, eu vou apresentar um pouco do caso Munduruku, porque nós também temos uma experiência grande de trabalho com essa temática na terra indígena-humana, mas hoje nós vamos focar aqui no povo Munduruku. Bem, aqui tem um mapa, uma região, acho que todos conhecem, no canto superior esquerdo, o mapa do Brasil, indicando ali a região do Pará, o coração da Amazônia, o quadrado vermelho, e está em destaque nesse quadrado a área de abrangência, a área de cobertura do Indicei Rio Tapajós. Então, o Indicei Rio Tapajós presta assistência às terras de indígenas Salé Moebã, Munduruku, Saí Cinza, do povo Munduruku, e Baú, Megranioti e Kayabi. Baú, Megranioti do povo Kayapó e Kayabi do povo Kayabi. Dão assistência a mais ou menos 14 mil pessoas, com distintas etnias, e tem uma equipe grande de profissionais que trabalham na área, que são nossos parceiros de primeira hora para todas as ações realizadas. Bem, eu destaco no mapa, então está em verde, mas escuro, as áreas, as terras indígenas, que eu citei, e no destaque, nesse círculo vermelho, a gente mostra essas áreas em amarelo, que são áreas de mineração ilegal, mapeadas na região, que afetam a floresta nacional do Tapajós, o Jamanchim, a terra indígena de Namunduruku, a terra indígena de Açaí Cinza. Então, todas essas áreas que estão em amarelo são áreas que já foram mapeadas, que existe presença de garimpos, e atuando em terras da União, como todos sabem, sem regulamentação por parte do Congresso Nacional e sem consulta prévia às comunidades afetadas, se converte em uma atividade ilícita, em um crime ambiental. Então, essa atividade ilícita está amplamente espalhada na bacia do Tapajós, e isso tem consequências graves para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Uma das principais consequências é o surgimento de crianças. Tem um fenômeno crescente de crianças, munduruku, nascendo com síndromes neurológicas raras, malformações congênitas, alterações importantes, e esse número de crianças com essas síndromes vem aumentando ao longo da última década. E aqui eu trago algumas imagens, as imagens coloridas são de crianças munduruku com problemas, identificados na atualidade, e as imagens em preto e branco são crianças japonesas da década de 50 que sofriam do mal de Minamata, da contaminação ampla por conta do mercúrio nessa região do Japão. Então, observem as semelhanças físicas. Aqui outra imagem, à direita, foto colorida de crianças munduruku, à esquerda, preta e branca de crianças japonesas afetadas, e por fim, mais uma terceira foto para ilustrar um pouco desse problema. Então, diante do histórico de mineração, como já chamou a atenção a doutora Thaís, doutor Paulo de Tasso, na região, e do crescimento do número de casos de crianças nascendo com problemas neurológicos, a Associação Indígena Pariri, na época presidida pela Alessandra Corapi, nossa grande amiga e colaboradora, escreveu essa carta solicitando apoio à Fundação Oswaldo Cruz para ajudar o povo munduruku a entender os impactos provocados pela presença de invasores nos seus territórios, pelo uso indiscriminado de mercúrio nessas operações. Essa carta chegou às minhas mãos, foi elaborada lá em 2017, e chegou às minhas mãos em 2018. Aí nós nos mobilizamos internamente e criamos um grupo de pesquisa, quer dizer, fortalecemos o nosso grupo de pesquisa que já existia, foram integrados profissionais de diferentes instituições, pesquisadores, profissionais de saúde, antropólogos, psicólogos, nutricionistas, geógrafos, enfim, médicos de diferentes especialidades que se voluntariaram a integrar esse nosso trabalho, e no período de outubro a novembro de 2019 nós fomos à Terra Indígena Saurema e Ban. Então, voltando aqui no mapa, o centro da imagem, o mapa do Brasil, destacada ali a região da Terra Indígena Munduruku, um zoom à esquerda, na cabeceira dos rios Juruene e Telespires, que se juntam e formam o rio Tapajós, e eles vêm lá de Jacareacanga descendo, passando por a região do Médio, Itaituba, e até a Fosas, em Santarém. Bom, aí tem o destaque aqui na região da Terra Indígena Saurema e Ban, que foi onde nossa equipe atuou, e as três bolinhas vermelhas são as aldeias que foram contempladas com a nossa investigação. Há duas aldeias, as margens do rio Tapajós, Tapajós, a Saurema e Ban, que dá nome à Terra Indígena, a Pochoa e Ban, e uma aldeia situada nas margens do rio Jamanxim, a aldeia Saurema. Bem, chegando na comunidade, nossa equipe se apresenta, apresenta os principais objetivos do trabalho, explica como vai ser a metodologia empregada para fazer a pesquisa, e depois, esclarecida as dúvidas, do longo bate-papo com a comunidade, nós coletamos anuências formais em termos de consentimento livre e esclarecido para que os participantes possam fazer parte dessa investigação. Bem, concluído esse processo inicial, a nossa equipe se divide, a parte faz visitas domiciliares, entrevista as famílias, observa as condições físicas do domicílio, busca informações socioeconômicas, sobre, por exemplo, acesso à escolarização formal dos responsáveis pelo domicílio, acesso à renda, emprego, benefícios sociais, damos um destaque para os principais problemas de saúde que são apresentados, e também valorizamos muito a alimentação com uma especial atenção ao consumo do pescado, que é o veículo de exposição ao mercado. aqui algumas imagens dos entrevistadores aí nas casas, fazendo essa entrevista com as famílias, e terminadas as entrevistas, a gente convida as famílias a um local centralizado na aldeia, onde são realizadas avaliações clínicas pelos médicos da equipe, onde todos são pesados, são medidos, são aplicados testes rápidos para avaliar níveis de hemoglobina, de glicose, para fazer diagnóstico de doenças transmissíveis por via vetorial ou via sexual. As crianças passam com as pediatras do grupo que avaliam a caderneta de vacina, as curvas de crescimento de peso para estatura, fazem uma avaliação clínica geral da criança e aplicam alguns testes para avaliar o neurodesenvolvimento infantil. Os adultos, por sua vez, passam com os neurologistas do grupo, que fazem um exame clínico detalhado buscando alterações de ordem motora, sensitiva ou cognitiva, relacionadas à exposição ao mercúrio. De todos os participantes, nós coletamos amostras de células da mucosa oral, um suave, que é tipo um pontonete passado dentro da boca, da bochecha. Essas células vão ser estudadas a partir delas por polimorfismos genéticos e enzimas que metabolizam o mercúrio e outros metais pesados no corpo humano. E, por fim, de todos os participantes, são coletadas amostras de cabelo, que são encaminhadas para o laboratório para fazer a avaliação dos níveis de exposição ao mercúrio nos indivíduos. Paralelamente ao trabalho com as pessoas nas comunidades, dois biólogos do grupo se juntam a dois pescadores, dois jovens pais de família, que são pescadores, que vão a pontos tradicionais de pesca na região, capturam peixes que são regularmente consumidos pelas famílias, pesam o peixe, medem o peixe, fazem uma identificação com nome popular, nome científico, depois são coletadas amostras do tecido muscular do pescado, da carne do peixe, aquele material que a gente usa para alimentação, e esse material é encaminhado para o laboratório para que se possa fazer uma análise dos níveis de contaminação. Bem, todo esse processo foi inserido num relatório técnico, que está aí a imagem desse relatório técnico, e nesse momento foi realizada uma devolutiva de resultados formal na sede do Ministério Público do Estado do Pará e em Santarém, do qual participaram os caciques, as lideranças que solicitaram esse trabalho da gente, as equipes de saúde do Dissê Itapajós, algumas autoridades, o procurador Paulo de Tarso estava presente, o Gabriel Dalla, o Gustavo Geiser foi citado, pesquisadores da UFOP, da UNB, enfim, tinha um grupo de pessoas importante, o doutor Eric James estava conosco também, e as lideranças receberam esse documento, como mostra a fotografia, e esse documento foi levado por eles às comunidades. Como esse documento era muito denso, com muitas informações técnicas, mais ou menos 130 páginas, com o apoio do WWF Brasil, nós produzimos uma nota técnica sintetizada a partir desse relatório, técnico extenso, essa nota técnica tinha sete, oito páginas, capturando os principais resultados. Então, em síntese, nosso estudo avaliou 200 pessoas entre outubro e novembro de 2019, na terra indígena em três aldeias distintas, foram avaliadas as famílias por meio de entrevistas, avaliações clínicas laboratoriais, foram coletadas amostras de cabelo, de células da mucosa, amostras de pescado, para avaliar os níveis de exposição a mercúrio, e foram, os resultados revelam que de todas as pessoas que ofertaram amostras de cabelo para fazer análise, foram 197, foram detectados os níveis de mercúrio, sem exceção, adultos, crianças, idosos, homens, mulheres, e, em geral, os níveis de mercúrio detectados foram elevados, e aproximadamente seis a cada dez participantes tinham níveis de mercúrio acima de padrões considerados seguros ou recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Na aldeia Saurea Boy, nas margens do Jamanchim, estava mais próxima de áreas impactadas pelo mercúrio, nove de cada dez pessoas apresentaram níveis elevados de contaminação. Bom, a partir desse relatório, houve uma grande repercussão, uma mobilização, o Gabriel Dalla, procurador Gabriel Dalla, recebeu esse documento e, a partir dele, deu início a algumas ações, foi estabelecido em inquérito civil, como foi historiado pela doutora Thais, e o nosso trabalho não se interrompeu nesse momento. a partir da realização do estudo, nós montamos uma série de estratégias para tratar dessa temática junto à população local, incluindo os indígenas, a sociedade paraíse, do modo geral, os profissionais de saúde. E ofertamos já quatro cursos de atualização profissional, intitulados Vigilância e Monitoramento de Populações Expostas ao Mercúrio no Brasil. É uma parceria da Escola Nacional de Saúde Pública e da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, ambas da Fiocruz. A primeira turma foi ofertada em 2020 para 40 lideranças indígenas de diferentes partes do Brasil. Na época, em 2020, estávamos ainda no auge da pandemia, então, esse curso foi virtual, online. Depois, ofertamos mais três turmas para profissionais de saúde do Odissei e Tapajós. A primeira, em 2021, ainda foi no formato virtual, por conta da pandemia, e a de 2022 e 2023 foram presenciais. Então, nesse contexto, passaram mais de 120 pessoas para os nossos cursos, recebendo informações atualizadas sobre essa temática. Destaco também a oficina que foi realizada em outubro de 2021 para a elaboração de um material didático para escolas indígenas, como um compromisso nosso de difundir esse conteúdo, esse conhecimento nas comunidades, começando nas escolas, com os professores e alunos do ensino fundamental das turmas do sexto ao nono ano. Destaco também a devolutiva de resultados individuais que foi realizada na Aldeia Saoraima Moibã em setembro de 2022, após o decreto de extinção da pandemia, e eu vou mostrar algumas imagens sobre isso. Para essa devolutiva que aconteceu em setembro de 2022, nós preparamos laudos individuais, que tem esse formato, essa cara, com seis blocos de informações que contêm informações gerais do participante, o nome, o sexo, a idade, informações sobre a análise do mercúrio que é realizada nas amostras de cabelo, o valor expresso do resultado, como interpretar esse resultado, o que esse resultado significa, de que modo que esse resultado individual se compara com a média da comunidade, a média das crianças, e também tem informações sobre o consumo dos pescados e além de outras informações de saúde, compressão arterial, hemoglobina e glicemia. No próximo slide, eu destaco esses blocos 3, 4 e 5 que tem as informações específicas sobre a análise de mercúrio. Então, dependendo da quantidade de mercúrio detectada na amostra, o seu risco de adoecer vai variar de acordo com esses parâmetros. Como eu disse, a quantidade de mercúrio detectada refleta o seu risco em comparação a outras pessoas da mesma comunidade e tem informações sobre os peixes coletados e as quantidades de mercúrio encontradas nesses peixes coletados e alguma sinalização dos riscos relacionados ao consumo de cada um desses pescados. Bom, juntamente com a entrega desses laudos individuais, estava acontecendo uma assembleia na aldeia Saúl de Amoebã com a participação de mais de 200 pessoas, de mais de 20 comunidades distintas do médio e do alto, então tem algumas imagens essa assembleia ocorrendo, tem a nossa apresentação sendo feita na assembleia, um amplo debate que se travou sobre essa temática da contaminação por mercúrio e a foto da direita mostra as famílias que participaram e receberam seus laudos individuais. Bem, aqui algumas imagens mostrando os nossos cursos de formação realizados mais recentemente lá em Itaituba com a participação da professora Ana Cláudia Vasconcelos da Escola Politécnica com a participação do doutor Eric Janis aí de Santarém que todos conhecem. Aqui, fotos dos alunos, observem que tem uma grande quantidade de alunos indígenas que são profissionais de saúde, agentes indígenas de saúde, técnicos de enfermagem indígena, enfermeiros indígenas participando do curso, aí duas modalidades, a direita ainda com finalzinho da pandemia todo mundo de máscara, a esquerda já com o término da pandemia todo mundo sem máscara. Aqui uma imagem mostrando a finalização de uma das turmas incluindo professores e alunos, recebemos uma visita aqui no canto esquerdo, extremo esquerdo da foto tem a participação do professor da Universidade de Hokkaido no Japão que veio exclusivamente para acompanhar os trabalhos da nossa equipe interessado nas similaridades entre a doença de Minamata no Japão e as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, na região do Pará, no Tapajós. Mais para frente aqui já avançando a oficina de elaboração do material didático para o livro que a gente preparou para os professores Mundurukudo se estão no ano. Começamos de modo virtual com a participação de vários atores importantes, depois fizemos uma oficina presencial na aldeia Praia do Índio dessa oficina participaram oito professores do Médio do Tapajós esse material todo foi previamente elaborado foi debatido foi complementado segundo recomendações dos professores que isso se tornasse uma linguagem mais acessível para a população local e todo o material foi traduzido então o livro ele é inteiramente bilíngue tendo como primeira língua o Munduruku já já vou mostrar uma imagem para vocês aí uma oficina que foi feita com as crianças para ilustração para falar da temática do peixe do consumo dos pescados enfim houve também a participação do escritor Daniel Munduruku que se tornou uma celebridade do movimento indígena esteve presente conosco preparou o material também sobre essa temática e seguindo nas nossas atividades produzimos uma animação para comunicar também com a sociedade de um modo mais simples os problemas relacionados à contaminação essa animação toda ela ambientada na floresta no contexto das aldeias tem uma personagem principal que é uma figura feminina que remete a nossa amiga Alessandra Corapi ela tem locução em português feita pela própria Alessandra locução em Munduruku feita pelo Cacique Jairo e locução em Yanomami feita pelo Dário Kopenawa filha de Davi aí ano passado fizemos a publicação oficial do livro fizemos uma oficina para a formação de 35 professores aí já com o livro publicado fizemos um treinamento para que os professores pudessem utilizar esse material nas escolas orientando o conteúdo atividades gabarito das atividades enfim e fizemos a publicação de um livro chamado Garimpo de Ouro na Amazônia Crime, Contaminação e Morte do qual o doutor Gabriel colabora escrevendo um dos capítulos bem então aqui imagens aí do do filminho de animação tá disponível no YouTube gratuitamente só buscar Amazônia sem Garimpo que vocês vão encontrar aqui imagens do livro didático né como eu mencionei ele é bilíngue à esquerda tá a capa em Munduruku o título em Munduruku né todo o texto em Munduruku e à direita a contra capa em português né então o livro totalmente bilíngue tendo como primeira língua o Munduruku é um livro ilustrado né do qual participaram vários professores né o cacique Jair o Salmuduruku é um dos organizadores do livro juntamente com Ana Cláudia comigo com a professora Maria Cristina Troncarelli da Unifesp e temos aqui a lista de autores do livro né então atribuindo o devido respeito devida a autoria do conhecimento tradicional aos professores as lideranças indígenas aqui ano passado né uma foto dessa oficina de formação então o livro sendo apresentado para os professores lá na aldeia Saramaybã foi um momento muito bacana de interação com a comunidade também de aprendizado para todos uma atividade importante que nós realizamos foi a notificação de casos de exposição ao mercúrio no sistema de informação de agravos de notificação no SINAM então a intoxicação por mercúrio trata-se de uma doença de notificação compulsória isso significa que o profissional de saúde quando está de frente com um caso suspeito de contaminação por mercúrio ele deve fazer essa notificação para que isso se constitua numa estatística oficial e as autoridades brasileiras o povo brasileiro possa ter conhecimento do problema e tomar providências exigir providências e intervenções das autoridades competentes bem aqui eu trago para vocês uma lâmina do data SUS que é o departamento de informática do SUS qualquer cidadão pode ter acesso a esses dados digitando data SUS no Google e procurando tabnet que é uma ferramenta de busca de casos então eu fiz uma busca de notificações por intoxicações exógenas utilizando o critério de filtro de seleção só em pacientes indígenas com agente tóxico metal é o que mais a gente tem que pode se aproximar da intoxicação ao mercúrio no período de 2007 a 2022 por unidade federativa e esses são os resultados da busca então hoje nós temos 303 casos notificados de exposição a metais mercúrio em povos indígenas no Brasil sendo 103 ali no estado de Roraima no ano de 2016 que são provenientes de uma pesquisa que nós realizamos anteriormente com o povo Yanomami e temos ali 196 realizados notificações realizadas no estado do Pará provenientes desse estudo que eu acabei de mencionar no médio Rio Tapajós então como vocês podem perceber o número de registros oficiais de casos é pequeno é só uma pontinha de um iceberg enorme de milhares talvez de dezenas de milhares de casos que estão expostos ao mercúrio hoje na Amazônia como um todo mas o que eu quero destacar que até muito recentemente até antes de 2016 por exemplo não havia nenhum caso notificado não havia estatísticas oficiais então isso é muito cômodo para aqueles que são pró-garimpo argumentarem que a gente usa faz garimpagem aqui há 40 anos usa mercúrio indiscriminadamente e nunca houve um caso notificado então o problema não existe na verdade isso é uma falácia o problema não existe por dificuldades das pessoas fazerem um diagnóstico correto de terem acesso a uma informação qualificada de fazerem um preenchimento adequado de uma ficha de notificação e de fazerem uma articulação dentro do serviço de saúde de modo que esse caso seja oficialmente notificado então hoje temos poucos 303 casos sim mas já temos então há 303 casos notificados de exposição reconhecida ao mercúrio em pessoas em pacientes indígenas no estado de Roraima e no estado do Pará duas regiões pesadamente impactadas pelo garimpo legal de UTI então a nossa intenção agora é a cada novo estudo a cada novo diagnóstico esse número ser ampliado para refletir cada vez mais um pouco da realidade na qual os povos indígenas da Amazônia vem sofrendo bem falando ainda de notificação eu mostro aqui um gráfico que foi apresentado por um grupo técnico que foi recentemente criado dentro do Ministério da Saúde para enfrentar esse problema da contaminação por mercúrio então os dados disponíveis desde 2006 até 2023 mostram aí em linhas gerais a linha cinza é o total geral de intoxicações exógenas por mercúrio e a linha amarela são os casos confirmados com exames laboratoriais então observem os números absolutos na coluna da esquerda ali vai de 0 a 350 e ano a ano de 2006 a 2023 nos anos iniciais os casos de contaminação por mercúrio no Brasil falando do Brasil como um todo agora sem botar filtro de indígena eram muito pequenos e vem assim de um modo mais ou menos pequeno vem crescendo lentamente até 2016 tem um pico 2019 tem outro pico 2023 tem outro pico então dado apresentado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde o pico de 2016 corresponde à pesquisa realizada pelo nosso grupo em Roraima com Janomani o pico de 2019 corresponde à pesquisa realizada pelo nosso grupo com o povo do Urucu aí no Pará e em 2023 houve a ocorrência de uma contaminação em Osasco em São Paulo por conta de um acidente dentro de um ambiente industrial então mostrando para vocês a importância de fazer essa notificação para que isso se converta numa estatística oficial e a partir daí isso gere uma demanda das autoridades para intervenções e enfrentamento do problema bom então como foi mencionado todo esse trabalho além de de ter uma uma capilaridade importante nas comunidades de ter chegado a quem demandou o trabalho ele gerou também publicações científicas então nosso grupo foi convidado para escrever alguns artigos para um número temático de saúde ambiental e ocupacional no Brasil dentro dessa revista internacional chamada International Journal of Environmental Research and Public Health então a partir desse convite que nós recebemos nós nos esforçamos coletivamente enquanto grupo de pesquisa e preparamos seis artigos para submissão a essa revista o da direita aqui é o artigo principal que traz toda essa metodologia que eu detalhei desde o início os principais resultados tem um grupo grande de pessoas que colaboraram com o projeto a professora Eluísa Menezes é uma das autoras que juntou com a gente e temos depois mais outros produtos então o primeiro artigo lá no canto superior esquerdo dedicado às crianças menores de dois anos e suas mães esse artigo do meio mostrando os impactos neurológicos manifestos por intermédio de sinais e sintomas sensoriais motores e cognitivos o artigo do canto inferior fala de impactos no modo de vida das sociedades tradicionais que vai afetar o bem viver vai estar relacionado com problemas relacionados a irritabilidade a agressividade a distúrbios sociais por conta da presença de invasores causando conflitos nos territórios e aqui temos mais os dois superiores são relacionados àqueles aqueles polimorfismos que eu mencionei enzimas que metabolizam mercúrio e suas repercussões clínicas para os povos afetados e o último artigo fez uma avaliação de risco relacionada ao consumo de pescados contaminados então esse foi o primeiro trabalho que nosso grupo realizou no estado do Pará depois fizemos um no estado de Roraima e depois fizemos um que abrangeu 17 cidades da Amazônia e o procurador Marcos citou os achados relevantes também que afetaram o estado do Arca bom caminhando para o encerramento aqui tem mais uma partezinha final eu apresento o livro que eu mencionei Garimpo de Ouro na Amazônia Crime, Contaminação e Morte do qual o procurador Gabriel Dalla colaborou escrevendo um artigo depois Gabriel você precisa me passar seu endereço atual para eu te enviar uma cópia da publicação e mais recentemente no final do ano passado para desafogar vamos dizer assim um pouco essa demanda reprimida que existe como eu pontuei desde o início da minha apresentação de crianças nascendo com grande frequência com problemas neurológicos graves com síndromes neurológicas sem diagnóstico estabelecido a nossa equipe da Fiocruz em parceria com a USP o departamento de neurologia da USP e um pesquisador na Universidade de Harvard promovemos uma avaliação em dezembro de 2023 lá no DSEI Tapajós então está aí a chegada da nossa equipe à esquerda no aeroporto depois a direita uma reunião da equipe com toda a equipe do DSEI Rio Tapajós na Casaide de Itaituba aqui de costas na imagem quase não aparecendo o Haroldo coordenador do DSEI então queria destacar que todo esse trabalho como eu disse desde o princípio está sendo realizado em estreita parceria com as equipes locais com o apoio integral do DSEI Rio Tapajós começou na figura da ex-coordenadora enfermeira Cleidiane depois que a enfermeira Cleidiane saiu o cacique Haroldo assumiu a coordenação e manteve-se integralmente apoiando o nosso trabalho esse apoio é essencial para todas as ações que nós fazemos na foto da esquerda tem ali também o apoiador Sindomano no canto esquerdo da foto o Hans Kabat que é atualmente coordenador da FUNAI lá em Taituba então mostrando que tem um envolvimento com as equipes locais importante para que esse trabalho aconteça e na foto da esquerda as quatro pessoas da direita são os neuropediatras os especialistas que vieram fazer as avaliações aqui algumas imagens das crianças com problemas sendo avaliadas pelos médicos foram coletadas novamente amostras de cabelo desses participantes amostras de células na mucosa para a gente continuar fazendo a pesquisa e como vocês podem perceber é um trabalho continuado que teve início com aquela carta da Associação Pariri então queria destacar a importância o protagonismo do povo muduruku da Associação Indígena Pariri da nossa amiga Alessandra Korapi que por intermédio dessa iniciativa deles foi que todo esse processo de investigação científica começou e é por intermédio dessa participação ativa do povo muduruku em todas as etapas do processo na concepção da proposta no desenvolvimento da pesquisa em campo na divulgação de resultados na pressão das autoridades é que essa pesquisa vem caminhando a cada dia mais com passos mais robustos para produzir evidências científicas e auxiliar o movimento indígena a sociedade civil a cobrar providência das autoridades então o fórum que está sendo instituído hoje é um grande passo então é um grande orgulho a gente ter essa oportunidade de colaborar de vir aqui passar essa mensagem para todos os presentes e nos colocar à disposição do trabalho futuro e para encerrar eu menciono aqui uma nova etapa do estudo agora a nossa equipe está fazendo como a Eluísa mencionou até então fazíamos estudos transversais estudos pontuais uma única ida da comunidade para fazer um diagnóstico sobre a situação a partir desse conhecimento mais amplo e da avaliação da necessidade de monitorar o público mais vulnerável por mais tempo o público vulnerável eu leia-se aqui mulheres em idade fértil sobretudo gestantes e os bebês que elas carregam por conta da transmissão vetorial do mercúrio por intermédio do sangue circulante no corpo da mãe o mercúrio pode afetar a criança que está em formação no seu ventre chegando pela placenta pelo cordão umbilical então para a gente ter evidências ainda mais robustas nesse sentido com o apoio financeiro do WWF Brasil nós estamos conduzindo o estudo longitudinal de gestantes recém-nascidos indígenas expostos ao mercúrio na Amazônia lá na região do Rio Tapajós no Dicei Rio Tapajós temos o apoio de diferentes instituições da Associação Pariri da Associação Cucuru da coordenação do Dicei da FUNAI etc e expandimos a nossa área de atuação começamos com três aldeias no Médio Tapajós hoje ampliamos para cinco aldeias no Médio Tapajós mais cinco aldeias no Alto Tapajós estamos com nossa equipe desde outubro do ano passado vem fazendo visitas regulares a essas dez aldeias a última visita terminou no final de semana passado com a equipe e aqui é um mapa mostrando aí os pontos vermelhos as aldeias que estão sendo acompanhadas então mais uma vez eu queria agradecer o apoio essencial fundamental que a gente vem recebendo de todas as lideranças locais da coordenação do Dicei na pessoa do Arou do Salmo na coordenação da FUNAI na pessoa do Hans Kabal nas associações Wakuburu da Maria Leuza da Pariri da Alessandra e dizer que nós estamos aqui à disposição engajados nessa luta e muito felizes de poder participar desse evento e eu me despeço de vocês convidando a todos a visitarem o nosso canal no Youtube chamado Ciência e Poesia no qual tem a animação que eu mencionei tem estudos que nós fizemos com o Zanomami tem estudos com o povo Guarani Kaiowá enfim tem vários materiais que podem ser de interesse para o público tá bom? Então é isso eu agradeço mais uma vez o tempo o convite e fico aqui à disposição para qualquer dúvida Obrigada doutor Paulo César Basta minha presidente de mesa doutora Thais Obrigada doutor Paulo pela brilhante exposição antes de passar para retomar minha apresentação acho que dá para abrir um espaço para que se alguém tiver alguma dúvida sobre a apresentação que foi feita pelo professor Paulo ela foi muito densa ela foi muito completa ou sobre eu sei que a professora Heloísa saiu mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento que o professor Paulo possa gentilmente responder levanta a mão que eu entrego o microfone ou se tiver nenhuma dúvida nós dois prosseguimento e as manifestações aqui que as entidades que já solicitaram o tempo serão feitas mesmo no momento adequado que seria o final eu achei interessante só abrir esse espaço agora considerando a profundidade das informações apresentadas disponibilizar um tempo para se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer uma pergunta ao professor Paulo levanta a mão tem? só um segundo então temos pode levar o microfone lá o pre-messias fica à vontade e depois passa para tomar vai se bem bom dia então assim antes da pergunta assim para nós aqui é um momento histórico de eco de eco de vozes né Paulo eco de vozes então a gente está aqui hoje conversando até antes de falar para o Caetano e a gente colocar o rosto que já tinham me chamado outra vez para falar de Mercúrio mas era onde a pessoa identificava e não sabia se a gente ia voltar ou não né e hoje a gente está aqui com o rosto desse expondo porque a gente acredita no que está acontecendo aqui né infelizmente muitos caíram para um dia ser essas vozes ditas a minha pergunta para o professor é que nós fizemos lá com o doutor Eric né no alto de uma pesquisa e não foi citado aqui não foi citado eu não vi pelo menos né do que a das pessoas que nós fizemos e o quanto aquilo foi difícil após novembro de 2019 que nós fizemos a eu visitando as comunidades comecei a perceber as crianças que aparecidas ali e conversei com o Eric e nós levamos e fizemos a pesquisa de mercúrio de sangue mas não conseguimos no primeiro momento nem levar o resultado a aeronave do doutor Eric tem uma marca de uma pedra quando ele ia voltando ele foi agredido há um processo muito grande há muita coisa excedida desse extermínio que acontece nos nossos dias e há muita coisa eu não estou ouvindo mais o Frei Messias viu olha até aqui eu fui cortado agora voltou há muito poder e há muita força que acaba às vezes suprimindo mas há muita força maior dos povos de continuar resistindo eu acho que aqui esse espaço também de resistência de nós mostrarmos que é possível nós vivermos em harmonia integrado com saúde e é uma questão de saúde em todos os aspectos que é uma grande luta então é muito importante eu acredito que está acontecendo aqui mas infelizmente esse momento é o momento que está voltando do ATL várias lideranças deviam estar aqui não conseguiram chegar mas eu espero que aqui seja o momento de estar construindo uma nova Amazônia a pergunta minha é essa professor você poderia citar para nós alguns dados se for o caso eu posso mandar para alguém que eu tenho a pesquisa que eu acho que é importante a gente colocar o que aconteceu lá e os impactos que isso tem provocado porque lá nós pegamos vários rios pegamos vários rios tanto Telespires tanto Munduruku Cabitutu para uma amostra foram apenas 103 a grande tristeza nenhum dos 103 não estava estavam abaixo da contaminação todos em cima da contaminação o único que aparece que está aí embaixo foi eu porque eu sou carnívoro então vivo morando lá não tenho tanto mercúrio no meu corpo mas é uma grande tristeza é um extermínio acontecendo atual professor Paulo o senhor ouviu a pergunta sim então queria agradecer eu premecias pelas palavras é importante ter essa posição ter a possibilidade de ter voz de ter vez de mostrar a cara como o senhor disse aí eu estou lembrando aqui da do primeiro da primeira audiência pública coordenada pelo doutor Gabriel que aconteceu em março de 22 num clima altamente hostil de tensão eu participei virtualmente mas pude perceber como é que estava a situação aí infelizmente hoje nós vivemos um outro momento onde todos aqui estão presentes para fazer um diálogo franco honesto colaborativo todo mundo se respeitando então acho que é uma nova fase da história que a gente tem que realmente valorizar quanto ao trabalho realizado pelo doutor Eric eu acompanhei a distância que é nosso amigo nosso parceiro também está engajado com essa temática há muito tempo um dos principais atores no processo de solicitação para a criação do CREPAN o Centro de Referências de Patologias Associadas ao Mercúrio na Amazônia então o doutor Eric tem um papel muito importante nessa luta como todos nós que estamos aqui presentes em relação ao trabalho do doutor Eric eu não trouxe nenhuma informação aqui em primeiro lugar porque eu não fui eu que coordenei esse trabalho esse trabalho foi coordenado por ele em parceria com a professora Eloísa então acho que é justo é mais correto que eles façam essa apresentação desses resultados e comentem os principais achados mas do que eu tive conhecimento em linhas gerais ele avaliou 103 pessoas durante uma assembleia que aconteceu no Aroponpon lá no Alto Papajós e houve durante a assembleia um debate importante ele fez uma fala esclarecendo as pessoas a importância desse trabalho de investigação dos impactos da saúde provocados pelo Mercúrio e ele coletou amostras de diferentes participantes de cinco regiões de cinco caras de rios distintos que formam a bacia do Tapajós e essas amostras de sangue que ele coletou também revelam uma contaminação importante em níveis não tão elevados como a professora Eloísa apresentou ainda há pouco mas com níveis bastante elevados acima dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde e como o Freire Messias destacou durante sua fala quando o doutor Eric se organizou para fazer a devolutiva do resultado entregar esses laudos lá no Aroponpon para as pessoas que participaram ele fez um plano de voo de modo a voar direto de Santarém com pouso em Jacareacanga para fazer o reabastecimento e ir para a missão e quando ele pousou lá em Jacareacanga para reabastecer ele foi brutalmente atacado foi hostilizado por um grupo de apoiadores do Garim teve o seu avião avariado uma pedra foi jogada enfim ele foi ameaçado teve uma situação bastante constrangedora de um risco alto que ele passou e ele não pôde fazer essa devolutiva naquele momento isso tudo está documentado no filme chamado Amazônia a Nova Minamata do qual o doutor Eric e Alessandra Corap são protagonistas que contam um pouco dessa história toda recomendo a quem não assistiu que assista o filme Amazônia a Nova Minamata e aí vai poder ter mais informações sobre essa pesquisa feita pelo doutor Eric mas sim em linhas gerais para não me estender muito o fato é que uma pesquisa coordenada pelo doutor Eric no Alto Tapajós uma pesquisa coordenada por mim e minha equipe no Médio Tapajós uma pesquisa coordenada pela professora Heloísa no Baixo Tapajós revelou que nas três áreas existem pessoas contaminadas por mercúrio mercúrio utilizado sem nenhum tipo de cuidado sem nenhum tipo de controle sem nenhum tipo de vigilância por parte dos garimpos que atuam de modo ilegal no território então temos evidências científicas robustas de que esse mercúrio está contaminando o meio ambiente os peixes o solo da Amazônia e está chegando as pessoas e está provocando efeitos negativos da saúde então acho que essa mensagem é a mais forte é a mais importante que tem que ficar registrada aqui nessa reunião de formação do Flore doutora Thais sigo à disposição aqui obrigada doutor Paulo premia se me permite só uma menção no início eu apresentei alguns dos estudos que embasaram a instauração do inquérito civil público pelo Ministério Público um deles é esse que o senhor mencionou do professor Eric Jennings que foi realizado no Alto Tapajós e que de fato constata talvez uma situação ainda mais dramática nas aldeias que foram em que os mundurucos foram examinados e contaminações para acima de 90% da população com índices superiores ao que a OMS prevê como aceitável no organismo humano então essa pesquisa ela não é ignorada ela está sendo usada como fundamento de atuação do Ministério Público Federal juntamente com aquelas realizadas no Médio Tapajós e agora também no Baixo Tapajós a próxima pergunta doutor Marcos Vinícius fique à vontade a professora Tarpi desculpa gente bom dia bom dia a todos e a todas com muita felicidade que a gente está nesse espaço um espaço que vem sendo construído pelo movimento da região do Tapajós da Bacia do Tapajós por menos há 3 ou 4 anos ou seja uma ideia que vem sendo gestada há muito tempo nossos queridos amigos de cabeça branca Caetano o Antônio nossa turma toda já sabe o Carlos já conhece isso há muito tempo a gente tem o primeiro espaço de diálogo vamos dizer assim que a gente vai mergulhar num problema e a gente vai levar 100 anos para resolver a gente não tem esperança de resolver isso nos próximos 15 anos uma das ligações que a doutora Thais fez eu falei assim olha a gente precisa primeiro convencer a carregidoria do Ministério Público para dizer que esse inquérito é um inquérito que vai durar décadas então o primeiro trabalho é o trabalho interno dentro de casa e dizer assim olha esse inquérito é um inquérito que vai durar décadas esse fórum vai durar décadas mas eu queria fazer uma pergunta muito e é uma pergunta que o que o Paulo já sabe a gente sempre faz isso a mesma coisa ou seja a gente tem uma população exposta isso está claro para a gente população exposta a uma contaminação uma possível contaminação e todas as vezes que os nossos pesquisadores foram para campo encontraram pessoas contaminadas a gente tem um salto aí na informação que é muito estratégico a gente sai de uma população que está exposta para provas de uma população que está contaminada se a gente faz a espacialização disso geográfica a gente já encontra isso desde as cabeceiras do Tapajós até a Foz talvez uma coisa que a gente não fez ainda foi exatamente saber onde moram essas pessoas dessas 300 e poucas pessoas que já estão no sistema de saúde onde elas moram geograficamente para a gente entender já o perfil dessa contaminação e é uma contaminação continuada porque eu faço o exercício de a cada 15 dias abrir um dado do Deter e o Deter favorece um dado sobre mineração e todos os dados que eu venho abrindo nos últimos 3 anos aparecem novos garimpos na bacia do Tapajões e garimpos que estão em rios tanto dentro de terras indígenas quanto fora de terras indígenas e aqueles que estão fora de terras indígenas levam sua contaminação para dentro das bacias ideográficas dos nossos rios que estão dentro de terras indígenas então isso já é uma configuração um problema muito sério a ser resolvido a questão toda que eu levanto para o Paulo é como é que a gente faz resgata todas as nossas análises todos os nossos pesquisas que já foram publicadas e coloca isso no Banco do Dado do Sul porque para mim doutora Thaís é assim eu sempre pressiono os pesquisadores por causa disso e falo assim mas a gente não tinha um comitê de ética autorizando mas se eu encontrei o Caetano contaminado de mercúrio quem é o comitê de ética que vai dizer que eu não posso notificar ele no Sistema Único de Saúde então talvez um fórum poderia ter essa deliberação pedir que toda pesquisa realizada na bacia do Tapajões nos últimos 10 anos sejam notificados dentro do Sistema Único de Saúde inclusive desrespeitando o próprio comitê de ética como é que um comitê de ética vai dizer que uma pessoa humana que tem sua dignidade protegida não pode ter o dado dele inserido no sistema para ele procurar o posto de saúde procurar a Secretaria Municipal de Saúde procurar o Secretário Estadual de Saúde procurar o juízo que eu sou contaminado porque eu preciso de tratamento era isso obrigado professor Paulo fica à vontade bom dia Tarsísio saudação para você para o Caetano que está do seu lado socorro para todo mundo é bom também eu ouvir as suas as suas questões as suas provocações acho que elas são muito pertinentes e elas vêm no momento oportuno para a gente ajudar a esclarecer então você traz dois temas basicamente por que que apesar de todo o conhecimento já acumulado sobre essa temática sobre os impactos ambientais provocados pelo garim pela devastação da floresta pela contaminação do rio dos peixes todo o ecossistema amazônico pelo problema relacionado à saúde das pessoas que estão contaminadas e ainda assim fazendo esse monitoramento os garimpos seguem em atividade seguem em expansão o que está faltando para as autoridades brasileiras tomarem uma providência darem um basta a essa situação então acho que essa pergunta é uma pergunta super pertinente que tem que ser uma pergunta norteadora dos trabalhos conduzidos no âmbito do fórum então gostaria de reforçar esse ponto também estou completamente de acordo contigo no que diz respeito às notificações eu queria fazer alguns esclarecimentos como eu disse na minha fala durante a apresentação a contaminação por mercúrio em primeiro lugar ela não está muito bem acomodada dentro do sistema de informação de agráveis de notificação porque a gente não tem uma área específica para mostrar o problema relacionado à contaminação para o mercúrio o que nós temos hoje é um espaço dentro de um componente chamado intoxicações exógenas e esse componente das intoxicações exógenas ele acomoda dez categorias diferentes que vão desde intoxicação por plantas tóxicas por drogas de uso ilícito por consumo excessivo de álcool por agrotóxico enfim por metais de diversas origens pode ser chumbo acênio cádmio então para você fazer uma notificação de um caso por mercúrio você tem que ser muito persistente você tem que conhecer muito o sistema você tem que estar muito motivado para fazer essa notificação senão nada acontece como eu mostrei nos gráficos que antecederam a minha fala bom e também assim falar um outro esclarecimento esse sistema de informação de agráveis de notificação chamado SINAM ele foi instituído há muitos e muitos anos ele é baseado numa lista de doenças de notificação compulsória é uma lista com mais de 40 doenças e agravos que são de notificação compulsória então como eu disse anteriormente quando um profissional de saúde se vê frente a um caso de uma doença ou de um agravo incluído nessa lista ele tem que necessariamente fazer essa notificação então dois exemplos casos de malária tem que ser notificados casos de hepatite tem que ser notificados casos de dengue tem que ser notificados dengue o Brasil hoje contabiliza mais de 4 milhões de casos na epidemia atual de 2024 então a gente só pode contabilizar esses casos de dengue porque eles são de notificação compulsória ou seja qualquer pessoa que está no serviço de saúde que faz o diagnóstico de dengue tem que notificar esse caso então esse é um conceito que está por trás do sistema de informação de agravos de notificação e dentro dessa lista de mais de 40 doenças e agravos existe a intoxicação exógena essa que eu comentei ainda há pouco então o mercúrio a gente tem que acomodar ele dentro dessa lista de intoxicações exógenas então não é um sistema próprio para fazer essa notificação porque como eu disse a pessoa tem que conhecer muito o sistema a pessoa tem que entender esses meandros tem que estar muito motivada para fazer a notificação então uma das coisas que a gente argumenta que essa ficha de intoxicação exógena ela tem que ser revista na verdade são duas estratégias que a gente argumenta a primeira é criar uma ficha específica para fazer notificação por mercúrio então não temos uma lista com 40 doenças e agravos vamos ter 41 que vai ser a exposição crônica ao mercúrio isso é o que eu advogo como plano A a estratégia para a gente dar visibilidade ao problema como isso eu tenho recebido enfrentado um pouco de resistência por parte das equipes técnicas dentro do Ministério da Saúde dizendo que não é simples fazer uma ficha assim então o plano B é fazer uma adaptação da ficha existente de intoxicação exógena de modo a gente poder verificar lá dentro desse sistema onde estão os casos de intoxicação por mercúrio então é isso que a gente vem debatendo internamente dentro do Ministério da Saúde a fim de aprimorar esse sistema e de dar visibilidade a esses casos de notificação bom caminhando nesse contexto das notificações você traz outras duas questões primeira a notificação de pesquisas antigas e a segunda alguns impedimentos étnicos então eu vou falar das notificações antigas eu sou também completamente favorável ao que você traz mas para isso a gente tem que contactar esses pesquisadores que fizeram esses outros trabalhos antigos então tem um grupo importante da UFPA que faz trabalhos na área do mercúrio tem um grupo importante dentro do Instituto Evandro Chagas que você conhece muito bem que faz um trabalho de décadas relevantes dessas investigações de contaminação por mercúrio então essas pessoas que tem as bases de dados que tem os casos nominalmente registrados e os níveis de mercúrio que foram aferidos nas avaliações então essas pessoas é que tem que disponibilizar seus dados em contato com as secretarias municipais de saúde para fazer uma articulação política e garantir que esses casos possam ser notificados retroativamente isso é possível os casos que eu mostrei foram notificados agora no estado do Pará os 196 casos indígenas eles foram notificados o ano passado só depois dessa primeira recomendação imposta pelo Ministério Público Federal da declaração da emergência sanitária de importância nacional no Tapajós devido a contaminação por mercúrio isso requeriu que o Ministério da Saúde mandasse uma equipe técnica para a área do Tapajós visitou Santarém visitou Itaituba e a partir desse movimento dessa equipe técnica já na nova gestão do Governo Federal foi que os casos efetivamente foram notificados porque a nossa parte nós fizemos que foi de entregar esses laudos individuais para as pessoas e fazer um registro um relatório técnico para a coordenação do DCEI a coordenação do DCEI por sua vez também fez o seu papel que foi notificar esses casos no CIASE que é o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena e preencher as fichas de notificação e repassar os casos para a Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba que é quem tem a competência técnica para fazer a notificação por razões óbvias todo mundo que conhece o prefeito de Itaituba sabe dos interesses políticos e econômicos dele ele engavetou essas notificações e elas ficaram paradas represadas de 2020 quando foi feita a devolutiva de resultados até 2023 e só as notificações só subiram para o sistema porque houve essa recomendação do Ministério Público Federal do Pará que chegou ao Ministério da Saúde que mandou uma equipe de especialistas para a região do Tapajós e essa equipe de especialistas que pressionou a Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba já na atual gestão do governo federal e fez a notificação então a notificação dos casos de 2019 entraram no sistema em 2023 então estou contando isso porque é perfeitamente possível que a gente faça uma notificação retroativa de todos os trabalhos que foram realizados anteriormente saindo do Pará basta ter uma motivação um interesse pessoal uma disposição das pessoas que coordenaram essas pesquisas e uma articulação política com as secretarias de saúde para que esses casos sejam notificados eu acho que seria um ganho enorme para o movimento social para o Ministério Público para a Defensoria Pública da União para a população que vive na população amazônica que vive na região do Tapajós seria um ganho extraordinário que esses casos fossem notificados e a gente tivesse uma verdadeira dimensão da magnitude desse problema na região então concordo integralmente com você Tarses e por fim você traz a questão do Comitê de Ética a professora Luísa fez uma fala no início eu entendo meu entendimento na verdade é diferente da professora Luísa então como eu disse anteriormente a contaminação por mercúrio é uma doença de notificação compulsória então isso significa que o profissional de saúde tem que fazer esse registro tem que preencher essa ficha tem que encaminhar para a autoridade sanitária responsável isso não viola nenhuma condição de exposição de sigilo porque as únicas pessoas que vão ter acesso a essas informações são o próprio pesquisador ou o próprio profissional de saúde que fez o diagnóstico e o profissional de saúde da Secretaria Municipal de Saúde então todos esses profissionais de saúde trabalham sob a égide dos seus conselhos de ética dos seus conselhos que regulamentam sua profissão então eu não posso dizer você citou o exemplo do Caetano eu não posso publicamente dizer olha fiz um exame no cabelo do Caetano e o Caetano está contaminado eu não posso fazer isso se ele quiser ele pode falar olha a Fiocruz veio aqui coletou meu cabelo e eu estou contaminado ele tem esse direito eu não tenho esse direito de expô-lo publicamente mas eu tenho a obrigação de notificar o caso dele para um outro profissional de saúde que é responsável e que tem que guardar sigilo assim como eu e como eu mostrei no slide que está disponível para consulta pública nas bases de dados do DataSuis aqueles casos são números nenhum daqueles 303 casos que foram apresentados ali tem informação pessoal não se fala nome não se fala sexo não se fala idade não se fala localização onde a pessoa reside não tem nenhum dado de documento pessoal de identificação então todo esse sistema de notificação ele é tratado publicamente de forma sigilosa sob o ponto de vista de garantir o sigilo da pessoa afetada a pessoa afetada é a pessoa vulnerável é a pessoa que não deve ser exposta isso é verdade eu concordo mas o processo de notificação não viola o sigilo da pessoa que tem o seu caso notificado então é importante esclarecer isso e no meu entendimento nenhum comitê de ética tem colocado nenhum tipo de barreira para esse tipo de trabalho tanto como eu mencionei nós fizemos as notificações lá do povo Yanomami em Roraima em 2016 fizemos agora do povo Munduruku e recentemente eu liberei divulguei um relatório de um trabalho de investigação que nós fizemos lá em Roraima na terra Yanomami em 2022 e temos mais 287 casos para subirem para a notificação no estado de Roraima tudo foi passado para a coordenação do DSEI Yanomami para o enfermeiro responsável para fazer essa notificação então é um trabalho de profissional para profissional então quando eu vou dar um outro exemplo para concluir minha fala então se eu estou dentro do meu consultório médico estou avaliando uma pessoa que chega com problema de saúde e essa pessoa tem um eu detecto que essa pessoa tem um problema de saúde por exemplo um caso de HIV positivo e esse caso de HIV positivo ele está tendo complicações respiratórias e eu sou um médico da família e da comunidade não tenho competência profissional para fazer esse tratamento que ele requer vou ter que encaminhar esse caso para um especialista para um infectologista por exemplo eu vou fazer um encaminhamento um laudozinho bonitinho e vou encaminhar de profissional para profissional por mais que eu notifique esse caso um novo caso de infecção por HIV detectado no estado do Pará ele vai entrar no sistema mas a identificação do paciente não vai aparecer em momento nenhum e a minha comunicação vai ser eu enquanto profissional de saúde enquanto médico encaminhando um paciente para outro médico que é profissional de saúde também e nesse meio do caminho não vai haver vazamento da informação não vai haver divulgação ninguém vai perder o sigilo então estou falando isso para tentar explicar para a sociedade como é que se dá esse processo de notificação e que não há nenhum impedimento ético para fazer essa notificação então espero ter ajudado a esclarecer desculpa me alongar na resposta obrigada professor Paulo pessoal só para garantir a boa gestão do tempo tivemos três perguntas escritas agora vamos limitar a isso para podermos dar andamento e lembrando que esse é só o primeiro é só o primeiro encontro então teremos outras oportunidades você quer perguntar também Gisele do Marcos tem uma pessoa virtualmente tem um Alessandra oi Alessandra nem tinha te visto aí tudo bem então temos cinco perguntas é certo vamos só para organizar então vamos antecipar um pouquinho esse momento das manifestações para agora para perguntas e ao final a gente encurta aqueles momentos finais porque eu estou vendo que o debate está frutífero aproveitando a expertise do professor Paulo então vamos só fazer a listagem das perguntas o doutor Marcos estava na fila e depois nós vamos dando segmento fechamos eu sugiro que ele responda em conjunto quem sabe porque vai depender das perguntas que foram feitas a minha é bem objetiva certo então o doutor Marcos pode fazer sua pergunta e a gente vai passando para os próximos doutor Paulo se puder também responder assim sucintamente qualquer coisa depois o senhor passa alguma informação mais concreta para o pessoal a gente também vai ter outros encontros em que os professores aqui mencionados todos serão convidados e os encontros serão bimestrais e será explicado mais à frente então essas dúvidas podem ser discutidas sugestões podem ser discutidas ao longo dos demais encontros só para esclarecer tá bom certo pode fazer então o debate com certeza é esse que nós precisamos fazer aqui é esse mesmo não tem eu não estou querendo me opor ao debate mas eu queria chamar atenção para o tempo do horário para o objetivo central que é a instalação eu sei que há uma definição política já de instalação mas por exemplo uma discussão do regimento interno do fórum ele exige tempo entendeu e com certeza o debate aqui está muito legal e a gente gostaria inclusive de já deixar aqui a proposta de a gente continuar essa discussão tá da onde ele está e eu queria ver se a gente ainda consegue avançar para discutir algumas questões de funcionamento do fórum por causa do horário por exemplo eu represento aqui a Sapopema e é uma das instituições que propôs o fórum desde 2021 2022 e eu vou precisar sair meio dia porque eu me organizei justamente para 12 horas e faltam só 40 minutos aí eu queria ver se a minha proposição ela faz sentido da gente fazer uma pausa no debate que é muito interessante eu proponho que ele seja feito seja continuado mas eu queria ver se a gente conseguia discutir alguns pontos importantes do regulamento para consagrar essa instalação do fórum hoje aqui sim eu agradeço a colaboração do senhor só para explicar para vocês o nosso cronograma envolvia a disposição dos membros técnicos né de cientistas pesquisadores e após haveria um momento pequeno de pergunta só para eventuais dúvidas mais pontuais depois nós iríamos para um momento protocolar que é necessário para a instalação do fórum que é a aprovação do regimento interno perdão a aprovação dos membros que irão compor cada função entre o coordenador secretaria executiva os grupos de trabalho né que serão formados e teremos que discutir aqui pelo menos a princípio quais seriam os integrantes de cada grupo de trabalho né as datas das próximas reuniões tudo isso precisa ser discutido hoje ainda tá então assim eu vou vou se me permitem acatar eu vou deixar só o doutor Marcos ele vem aguardando aqui vai certo perfeito então a gente pode dar uma interrompida e passar para essa parte protocolar se o professor Paulo puder permanecer na reunião até pelo menos meio dia e a gente tenta terminar essa parte de instituição formal do fórum se não sobrar tempo ao final a gente retoma as perguntas retoma o debate e inclusive provavelmente vai ser um um fio condutor para as próximas reuniões para as próximas discussões pode ser assim tá professor Paulo o senhor pode ficar na reunião até que horas mais ou menos até as as doze eu posso ficar sem problemas certo então eu vou eu vou assumir essa parte agora agora protocolar e tentarei ser breve no limite do que as discussões permitem Murilo se puder colocar os slides de novo por favor bom pessoal é só a título de esclarecimento né esse evento aqui como já dito ele não é uma audiência pública então como é instituição do fórum a gente precisa estabelecer regras de funcionamento para que ele siga o seu propósito né a gente possa atuar de maneira organizada e todos os membros estarem cientes e concordantes ou pelo menos a maioria dos termos do seu funcionamento e a partir dos próximos muito provavelmente é que a gente vai submergir mais na nas finalidades na atividade fim do fórum pode faltar um pouquinho tá tá passa pra próxima por favor Murilo bom pessoal os membros do fórum que estão constantes no regimento interno como membros fundadores todos receberam uma cópia uma minuta do regimento interno juntamente com o convite em que nós solicitamos propostas de alteração que se fizessem pertinentes que se entendessem necessárias a princípio nós não recebemos nenhuma sugestão mas fica a critério de vocês também apresentar alguma que não tenha sido enviada anteriormente mas de maneira bem sucinta a proposta dos objetivos do fórum já foram discutidos a exaustão aqui né de ser um espaço construtivo colaborativo propositivo e democrático que una a sociedade civil e os órgãos públicos e os órgãos de estado os órgãos do sistema de justiça na adoção de medidas necessárias para o enfrentamento dos impactos deletérios da contaminação mercurial na bacia do Rio Tapajós então esses são os objetivos da proposta geral do fórum a composição do fórum envolve os ministérios públicos os órgãos que já foram elencados como membros fundadores eventuais membros colaboradores pedam agora minha minha garganta resolveu dar trabalho e os membros os pesquisadores eles não são membros do fórum em si eles são uma espécie corpo técnico auxiliar que estará à disposição para diálogos constantes para participar das reuniões dos grupos de trabalho quando eles tiverem essa disponibilidade dentro da estrutura o regimento interno prevê alguns cargos o cargo de coordenação o cargo de secretaria executiva e cargos de tem coordenador principal coordenador adjunto secretaria executiva e tem os grupos de trabalho além dos membros a coordenação a princípio o que se planejou e tudo isso será votado hoje vocês receberam as cartelinhas a coordenação do fórum se planejou ficar sob o acompanhamento do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado porque são as entidades que já vêm coordenando a organização deste evento e assim como a secretaria executiva que é a parte de instrumentalização dos encontros dessa estrutura das datas dos espaços então essas duas funções ficariam a cargo dos Ministérios Públicos Estadual e Federal a princípio se não houver nenhuma oposição com relação a coordenadorias adjuntas o próprio regimento interno prevê que entidades da sociedade civil devem compor a coordenação do fórum e são pelo menos duas aí aqui é um espaço para a gente coletar possíveis voluntários para ajudar na coordenação do fórum junto com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual a gente não fez nenhuma proposição nesse sentido de quais seriam porque achamos interessante que fosse algo que partisse dos movimentos aqui presentes se forem mais de dois voluntários a gente faz alguma espécie de votação e eleição para que sejam definidos os coordenadores adjuntos do fórum pelos próximos dois anos esses momentos de assembleia anual de encontro anual são momentos de deliberação de votação então a princípio a estrutura seria coordenação Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual assim como Secretaria Executiva coordenadores adjuntos precisaríamos escolher dois membros aqui integrantes para da sociedade civil para complementar o fórum os grupos de trabalho os grupos de trabalho são os órgãos de junção de entidades que podem trabalhar e devem dialogar determinados temas pode passar Murilo por favor sim aí a coordenada a estrutura que foi sugerida aqui pode passar e os grupos de trabalho eles não têm uma previsão específica de quais seriam esses grupos de trabalho no regimento interno essas foram ideias que foram debatidas no âmbito do Ministério Público Federal a partir das temáticas que nós vivemos discutindo na nossa atuação e ouvindo da sociedade civil e que estão também para discussão e aprovação neste momento esse não é um grupo fechado é possível haver sugestões de outros grupos de trabalho é possível sugerir que eles se mesclam enfim a estruturação desses grupos de trabalho também vai ficar para discussão hoje os grupos sugeridos são cinco grupos de trabalho o grupo de trabalho sobre o meio ambiente sobre informação produção de dados sobre saúde pública sobre sustentabilidade e sobre recomposição de forma mais descritiva o GT de meio ambiente ficaria a cargo da identificação controle e fiscalização de áreas contaminadas ou possivelmente contaminadas o GT informação seria responsável na linha do que o professor Tarcísio trouxe por sistematizar monitorar e divulgar dados e pesquisas porque nós verificamos que já existe uma ampla gama de dados produzidos que precisam ser organizados e esse GT ele poderia articular essa organização essa sistematização e essa divulgação até a inserção em sistemas como o SINAM como o SISOLO como o BDNAC o GT de saúde pública se destinaria a identificação tratamento e alternativas à população em situação exposta à contaminação o GT recomposição é um GT que ele tem uma ideia mais de vanguarda de tentar restaurar realmente as áreas contaminadas e buscar a reparação dos danos às populações que foram atingidas por essa situação histórica de lesões socioambientais culturais diversas e o último GT o GT sustentabilidade diz respeito às tratativas relativas ao estabelecimento de uma economia sustentável na bacia do Tapajós considerando que aqui tratamos da atividade do garimpo como um dos principais catalisadores da contaminação mercurial e ela é ainda tida como uma fonte de renda uma fonte de sustentabilidade em muitas regiões da bacia do Tapajós então se torna inevitável tratar de formas de substituir essa atividade econômica por atividades econômicas que sejam menos destrutivas inclusive para a própria população que a executa então a ideia geral seriam esses GTs aqui nós fizemos sugestões de integrantes também todos esses pontos nós vamos discutir ponto a ponto é só uma apresentação preliminar e colocamos algumas entidades públicas como integrantes sugeridos de cada um dos GTs de acordo com as suas funções institucionais com relação às entidades da sociedade civil considerando que os grupos de trabalho precisam se reunir com frequência e que eles tratam de temas que eu acho que atravessam todos atravessam os interesses das organizações da sociedade civil a sugestão é que fossem membros volantes dos grupos de trabalho então seriam cientificados de todas as reuniões se houvesse interesse de participação das entidades eles participariam integrariam as reuniões dos grupos de trabalho de acordo com a sua capacidade de participação o seu interesse em discutir determinada agenda ou não colocando então somente os órgãos públicos como integrantes definitivos de algum GT salvo se houver interesse de alguma associação de participar ou entidade de participar especificamente de um grupo de trabalho em definitivo mas a ideia geral foi essa para garantir uma flexibilidade maior da participação uma permeabilidade maior da sociedade civil nos grupos de trabalho terminando de explicar o processo decisório é um processo relativamente simples vai ser nesses momentos de encontros gerais nós iremos fazer votações por maioria com os que estiverem presentes e esse encontro anual por exemplo agora é o momento de aprovar a coordenação votar os integrantes de cada cargo aprovar no caso nas próximas avaliar como o fórum vem funcionando se ele vem funcionando bem propor sugestões e o fórum acontece mediante reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias que são convocadas pela coordenação essas reuniões ordinárias elas serão bimestrais acontecerão alternadamente na sede do Ministério Público Estadual e na sede do Ministério Público Federal e o cronograma para o resto do ano vai ser apresentado logo mais as reuniões extraordinárias são aquelas que surgem à medida que situações urgentes aconteçam e demandem a reunião dos membros do fórum e pode ser convocada pela coordenação mas qualquer um dos membros que tiver interesse na convocação da reunião extraordinária também pode acionar os coordenadores para que a gente possa se reunir nesse sentido as próximas datas de reuniões são 4 de julho de 2024 no Ministério Público Estadual 2 de setembro de 2024 no Ministério Público Federal e 6 de novembro na sede do Ministério Público Estadual são as reuniões ordinárias e estaduais os grupos de trabalho segundo a previsão do regimento interno precisam ter reuniões pelo menos mensais e aí fica a critério dos membros do grupo de trabalho estabelecerem que data vai ser qual o formato será desde que em cada um desses encontros apresentem o que vem sendo trabalhado em cada grupo desses pelos membros participantes então serão momentos os fóruns serão momentos de checkpoint verificar o que vem sendo feito em cada um dos grupos de trabalho que foram instituídos como os membros vêm trabalhando o que pode ser sugerido o que precisa ser implementado sim após a criação do fórum vai ser lançado um edital para inscrição de outras instituições que desejem fazer parte da sua composição já temos algumas aqui inclusive que eu vou mencionar logo mais que pediram solicitaram inclusão como membros deste fórum e que eu submeterei a votação de vocês membros presentes e a aprovação depende da deliberação dos membros de acordo com a pertinência temática de acordo com as peculiaridades de cada entidade qualquer sugestão ou proposta de alteração podem ser debatidas nos encontros ordinários e extraordinários serão submetidos à aprovação dos membros e após a finalização desse encontro a ata está sendo produzida vai ser entregue para todos os membros para que todos tenham acesso registrado a tudo que está sendo pedido e possa ser útil para as atuações institucionais de cada um então a princípio o cronograma geral era esse e agora nós vamos para momentos de deliberação em relação ao primeiro ponto o primeiro ponto era o regimento interno o regimento interno foi fornecido como dito para todos os membros que constam da listagem inicial como membros fundadores eu acredito que todos receberam as placas de sim e não e aí eu gostaria de saber se já podemos votar ou se existe alguma sugestão para a alteração do regimento interno que precisa ser discutida bom dia a SEMAS ela está presente aí vai participar como membro dos grupos mas a gente não recebeu a gente só recebeu o convite não recebeu a cópia do regimento não recebemos então aí nesse caso eu não sei se a gente mantém a possibilidade de votar ou não como a gente não tem sim entendi aí eu preciso acessar vem cá Margareth por favor porque a princípio segundo nossa organização esse regimento ele foi encaminhado inclusive duas vezes já uma vez acho que no final do ano passado quando a gente ia fazer esse evento em fevereiro e agora mais recentemente junto com os convites então salvo engano todos receberam toda a documentação os o regimento e o convite no qual constava as regras para os debates e os links foram enviados essa semana e no final da semana avançada alguns então seria bom os órgãos as instituições verificarem junto com seus protocolos porque nós encaminhamos todos para por e-mail então é bom verificar com os protocolos certo o senhor ali tem uma sugestão pode falar oi 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 bom dia queria parabenizar aqui o ministério público pela iniciativa essa é uma reivindicação antiga poder criar esse fórum e poder trabalhar também a questão dos garimpos não só pelo problema ambiental mas pela ótica da saúde pública indo direto ao regimento a gente estava até conversando aqui a coordenação ela é composta por um representante do MP federal um do estadual e dois da sociedade civil a gente queria sugerir se possível a inclusão de mais duas vagas que seriam representados pelos povos tradicionais e indígenas impactados diretamente pela questão dos garimpos e mercúrio ficaria até uma indicação de de repente poder ter o conselho indígena tapajosa as arapiuns pelo médio tapajosa associação pariri que está representada aqui pela letandra na região do médio e do alto apesar de ser do médio mas pelo menos teria uma vaga para a gente poder ter as populações indígenas representadas também na coordenação do baixo ao alto tapajós certo peraí vamos com calma aos poucos em relação ao regimento interno então temos aqui as SEMAS e a CESPA que não tiveram segundo informado acesso ao regimento no caso vocês não poderiam se manifestar sobre a aprovação do regimento hoje enquanto assim poderíamos então fixar um prazo para que vocês a partir da aprovação dos demais ficasse pendente só a aprovação da SEMAS e da CESPA em relação ao regimento considerando inclusive que se foi aprovado então a análise ficaria quase uma análise de ratificação do teor do regimento mas se houver sugestões a gente pode trazer numa próxima sentada mas podemos então votar os presentes considerando que temos a maioria dos membros aqui a aprovação do regimento e a manifestação da SEMAS e da CESPA ficaria para num prazo assim de 72 horas podemos fazer dessa forma os presentes aqui concordam ou querem aguardar a manifestação da SEMAS e da CESPA porque isso aí vai dificultar a instalação do fórum porque a gente precisa aprovar o regimento não só a título de encaminhamento nós temos já membros que estão na lista prioritária vamos dizer assim na lista original e temos membros agora que estão pedindo para ser incluídos inclusive o estudo dos chagas a SEMAS que a gente poderia fazer o seguinte aprova o que está no regimento já pronto com a alteração que o Caetano coloca de incluir na coordenação executiva uma representação dos povos e comunidades tradicionais e aí na segunda fase logo em seguida a gente vota a inclusão daqueles membros que já estão aqui que estão pedindo para entrar no fórum e aí a gente encaminha instala o fórum incluir na coordenação executiva a representação das comunidades e povos e comunidades tradicionais e no segundo momento a gente vota a inclusão porque o fórum já está instalado e vota a inclusão dos novos membros isso certo perfeito Tarcísio acho que a gente está num momento na verdade antes da aprovação do regimento interno mas talvez a votação sobre a inclusão dos membros deva vir antes porque os membros têm que votar a aprovação do regimento nós temos então vamos lá três membros que solicitaram a inclusão no fórum deixa eu só pegar a listagem aqui solicitaram a inclusão no fórum no fórum e aí eu solicito que todos que tenham as plaquinhas se manifestem favorável ou contrariamente a inclusão desses membros para facilitar a discussão se houver algum óbvio se também podem expor mas acredito que não vai acontecer solicitaram a inclusão no fórum como membros instituidores mesmo para alteração no regimento interno considerando todo o trabalho já realizado para a formulação deste espaço o Instituto Evandro Chagas e o movimento dos atingidos por mineração humana os dois foram sugeridos em termos de inclusão como membros originários membros fundadores em relação ao Instituto Evandro Chagas podem levantar as plaquinhas quem é a favor da inclusão do Instituto como membro fundador deste fórum sim certo então considerando a maioria o Instituto está inserido como membro fundador sobre o movimento dos atingidos por mineração humana perfeito como membros colaboradores inseridos posteriormente temos o Ministério Público do Trabalho podem levantar as placas também se tem alguma coisa contra temos também a rede eclesial Panamazônica Repan como membro colaborador houve solicitação também como membro de instação como membro colaborador da Defensoria Pública da União a Defensora Chefe de Santarém está aqui presente gostaria de dar uma palavrinha Gisela antes da votação ela vai se manifestar e depois vocês levantam as plaquinhas vai ser bem rápido doutora Thaís bom dia a todas todos e todes estou aqui representando a Defensoria Pública da União meu nome é Gisela sou Defensora Pública Chefe da Unidade e queria pedir até como membro originário se possível a participação da Defensoria Pública da União que eu acho que é muito importante as instituições que estão em objetivos bastante similares e somar essa luta tá bom obrigada doutora então pessoal sobre a Defensoria Pública da União por favor levantem suas placas para a gente com a inclusão perfeito então os cinco membros solicitantes de inclusão estão efetivamente inseridos agora por aprovação dos membros da maioria dos membros presentes sobre o regimento interno que parece que vai ser uma das grandes situações aqui seria interessante entregar mais dessas placas para agora para os novos membros para poder viabilizar a votação nós podemos e aí a minha sugestão como eu disse antes esses passam espaços de participação de diálogo então as proposturas do Ministério Público são proposturas de organização mas estão sujeitas a discussões e sugestões externas então a minha sugestão a título de aprovação do regimento interno é que a gente efetivamente delibere sobre a aprovação do regimento considerando inclusive que a sua aprovação se daria por maioria e temos a maioria aqui dos membros e as manifestações da SEMAS e da SESPA ficariam seriam seriam aguardadas em um prazo de cinco dias úteis digamos e seriam encaminhadas aos membros coordenadores as eventuais aprovações ou sugestões de alteração mas essas possíveis sugestões de alteração seriam submetidas a uma nova deliberação considerar ser instalado o fórum a partir da aprovação dos membros majoritários pode ser assim? acho que podemos para poder instituir efetivamente o espaço e considerando que essas informações elas foram repassadas e vão ser novamente enviadas para que você tenha acesso então considerando a presença dos membros fundantes membros colaboradores do fórum paraense de combate aos impactos da contaminação mercurial da bacia de Itapajós eu pergunto e peço que os senhores levantem suas placas se os senhores são favoráveis ou não ao conteúdo do regimento interno e portanto a instalação do fórum nos seus moldes nos moldes do regimento por favor levantem as placas temos um não ali olha olha tudo bem então foi foi unânime dos presentes aqui então está instalado o fórum já ia perguntar a senhora o que foi que aconteceu não deu tudo certo certo esse é o próximo ponto essa é a próxima etapa do grupo pronto então instalado o regimento aprovado vamos lá o próximo ponto são os grupos de trabalho os grupos de trabalho conforme exposto serão a princípio esses cinco mas nós temos aqui uma uma sugestão uma professora que quer fornecer uma sugestão de grupo de trabalho então fique à vontade para expor e aí nós submetemos aqui a aprovação de todos sim sim por favor Murilo você coloca os slides dos grupos de trabalho novamente pode colocar aquele que tem a descrição de cada um que eu acho que está melhor bom dia doutora Thaisa me ouve bom dia escutamos todos aqui eu vou me apresentar meu nome é Lidiane Leão eu sou professora do curso de direito da Universidade Federal do Oeste do Pará que é membro né deste 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 fórum e eu gostaria de fazer a sugestão de inclusão de um grupo de trabalho com o título tráfico de pessoas para trabalho escravo no setor da mineração porque considerando que já existem projetos como por exemplo o projeto Tapajós ligado ao escritório de drogas e crimes da ONU que realiza pesquisas na região da bacia do Tapajós relacionadas ao combate ao trabalho escravo né tráfico de pessoas para trabalho escravo decorrente da mineração e vejo que tem ligação íntima com a temática que nós estamos trabalhando aqui então essa seria uma sugestão de GT colocar também em disposição como professora da UFOP a clínica de direitos humanos que trabalha na vertente da pesquisa da exposição ao mercúrio com uma rede de instituições federais como a UFPA a UEA a UFOP e a UNIFAP especialmente na vertente da prevenção da exposição humana ao mercúrio com uma proposta de projeto de lei para a implantação a nível nacional de uma política nacional de prevenção à exposição ao mercúrio que é o projeto de lei número 1011 de 2023 tá então nos colocamos também à disposição junto com os pesquisadores do ISCO para colaborar junto com o presente fórum e no mais parabenizar a instalação do fórum muito obrigada obrigada pela contribuição é de muito valor inclusive o Ministério Público Federal atua como integrante do comitê diretivo do projeto Tapajós que é um projeto de fato destinado ao combate ao tráfico de pessoas à exploração de trabalho escravo no âmbito da atividade minerária na atividade do garimpo e que vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa muito relevante e vai iniciar etapas mais concretas de implementação de medidas agora então é uma sugestão bastante pertinente para integrar os grupos de trabalho aqui já sugeridos então eu pergunto se mais alguém tem algo a colaborar ou tem alguma sugestão em relação à instituição de algum outro grupo de trabalho a supressão de algum acrescentar alguma algum sub-objetivo a esses grupos de trabalho ou podemos passar para a aprovação dos seus termos então temos dois duas pessoas na fila então me chamo Fred sou do Movimento dos Atingidos por Barragens agradecer pela iniciativa por esse processo longo de muitos lutadores que vem solicitando esse espaço para que a gente possa discutir também de igual para igual né mas eu queria sugerir não sei se é GT mas também doutora que tivesse dentro desse espaço dos grupos de trabalho um espaço para nós fazer também a sistematização de identificação da cadeia daqueles que colaboram para a contaminação do mercúrio aonde da onde que vem da onde que vem o mercado quem são eles né quem é o grupo de empresários que lucra com garimpo porque assim nós precisamos também identificar quem são esses porque assim a gente que é das organizações sociais dos movimentos populares quando a gente está lá travando a luta contra a hidrelétrica por exemplo eles conseguem mapear nós todos sabe onde a gente anda cursa nas nossas redes sociais então isso também é preciso que seja escancarado e aí assim eu não sei qual o formato disso mas é preciso que tenha um grupo que trabalhe com esse olhar para dizer assim quem são de fato onde é que nós vamos combater de fato junto com todo mundo que está nesse fórum o problema pela raiz e não pelo meio agradeço a colaboração do senhor eu coloco como sugestão porque pelo que eu vi aqui eu não li o regimento mas só pela exposição aqui o GT informação sistematização monitoramento divulgação dos dados ele perpassa um pouco os outros grupos também então eu acho que deveria ter não sei se ele formar só um grupo mas assim que tivesse alguém responsável por sistematizar as informações de todos os grupos e também se for o caso o GT recomposição e sustentabilidade eles poderiam se fundir eu coloco por exemplo no caso das SEMAS as SEMAS tem programas de restauração e de bioeconomia que eles são entrelaçados então muitos muitos dos programas de bioeconomia de cadeias produtivas que vem nesse segundo momento depois das ações de comando e controle eles vão interligar em algum momento com essas áreas de restauração então eu deixo aqui duas sugestões de talvez tornar um grupo só recomposição e sustentabilidade e que o GT informação ele fosse como um subgrupo de cada um para que todos tivessem essas informações sistematizadas para divulgação do que acontece em cada um dos grupos eu entendo excelente sugestão quando a gente terminar as sugestões aí eu vou dar minha percepção sobre elas quem foi o próximo que solicitou então então na estrutura na verdade eu não ia falar sobre isso mas já que ele está propondo na verdade essa essa configuração de GTs eles estão integrados eles não estão separados é a primeira coisa importante que a gente precisa ter não são grupos não são caixinhas separadas são é uma estrutura pedagógica de você poder operar melhor é aquilo que se quer alcançar em termos de objetivos aqui do fórum tá então eu entendo até o argumento que poderia juntar eu defendo que seja mantido como está porque ele ele tem uma intenção de ser do fórum operar melhor o que está se querendo ali então mas eles estão integrados não estão separados a gente vai estar tudo é transversal ali tá então eu queria propor a manutenção com exceção no caso que ele propõe lá de criar um outro GT mas a estrutura que está ali eu quero defender a outra é em relação quem já está ali indicado para compor o GT que ele poderia até visualizar lá eu queria ainda ver se já está se é só sugestão ainda lá ou se está aberto para só sugestão então tá beleza porque tem uma série de instituições aqui do começo que querem fazer parte lá das composições que estão listadas lá tá perfeito mais alguma sugestão é Gabriela Arrifano está virtual é isso sugere divisão do GT saúde pública é Gabriela se puder é esclarecer melhor a sugestão aqui muito obrigada doutora Thais muito obrigada pela oportunidade de falar gostaria de parabenizar a iniciativa é um momento histórico como pesquisadora da área de mercúrio eu fico muito orgulhosa de ver isso porque na verdade é o que a gente precisa é caminhar junto né então vou me apresentar eu sou Gabriela Arrifano sou professora do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFPA e o nosso grupo trabalha com mercúrio e com populações ribeirinhas expostas ao mercúrio há cerca de 15 anos eu sou do mesmo grupo da professora Maria Helena Trespo Lopes que esteve com você acho que há umas duas semanas aí no Ministério Público então é essa divisão né dentro do GT seria uma subdivisão na verdade é para que a gente tenha uma visualização pública do que é exposição e do que é intoxicação então exposição é quando a pessoa está exposta ao mercúrio teve contato com metal intoxicação quando já apresenta os danos porque ali os objetivos seriam identificação tratamento e da pessoa que está exposta a contaminação alguma coisa assim com o mercúrio assim muito bem explicado pela professora Lidiane a gente precisa atuar realmente na prevenção porque uma vez que o sintoma aparece já não tem mais muita coisa que a gente possa fazer existem tratamentos com quelantes mas isso é um tema ainda muito controverso na literatura inclusive em casos em que a administração do quelante aumenta o acúmulo de mercúrio no cérebro das pessoas levando a maiores danos neurológicos então eu acredito que dentro desse sistema de saúde pública seria muito importante que tivesse essa visualização clara de exposição de intoxicação é esse fluxo de informação muito importante porque como bem levantado pelo Frey Messias e pelo professor Tarcísio a gente sofre de um apagão de dados de exposição ao mercúrio na Amazônia muitos dos dados são produzidos em instituições de pesquisa e esses dados eles não não constam nos sistemas formais e o nosso entendimento enquanto grupo é ligeiramente diferente do entendimento do professor Paulo Basta porque a gente não tem acesso o SINAM é uma ferramenta fantástica mas a gente não tem acesso aos dados e para que os nossos dados sejam incluídos no sistema no SINAM o caminho é muito longo a gente muitas vezes como aconteceu com ele mesmo você precisa contatar a justiça para que os dados sejam inseridos então nesse sentido eu acho que é preciso que isso seja escancarado que o fórum traga isso à tona mostre essa invisibilidade dos dados porque muitos de nós temos dados coletados os dados sobre mercúrio na Amazônia eu repito eles estão nos institutos de pesquisa nas universidades públicas e a gente precisa colocar esses dados à disposição do governo para que a gente possa ter as políticas públicas instaladas de maneira direcionadas atendendo os aspectos culturais de cada população e de cada localidade então nesse sentido eu acho que você fazer uma subdivisão não é separar totalmente porque tudo é integrado mas você fazer uma subdivisão de maneira visualizar que é a exposição e atuar na prevenção dessas pessoas expostas e na intoxicação atuar de maneira mitigar melhorar os sintomas tentar frear o avanço da exposição dessas pessoas eu acho que a gente ganharia muito com isso e a gente se coloca à disposição caso vocês queiram colaborar no sentido de apoio técnico estamos aqui seria isso obrigada professora Gabriela pelas contribuições quer alguém ter um microfone temos mais uma bom dia a todos sou Lívia Carice Martins eu sou diretora do Instituto Evandro Chagas e eu estou aqui representando a Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e assim eu acho que a gente tem que ter cuidado em criar muitos grupos de trabalho dividindo muito porque dificulta eu acho que mais ainda a integração que a gente está falando e assim quando eu já olhei ali um GT meio ambiente um GT saúde pública eu já me incomodei por quê? porque a gente vem trabalhando hoje em uma temática diferente do que significa essa saúde pública e o meio ambiente ele está dentro da saúde pública a gente tem que parar com aquele negócio de que a saúde são as doenças são os agravos na verdade tudo é saúde pública e quando a gente fala de meio ambiente isso também está integrado então eu fico preocupada da gente dividir muito esses grupos técnicos e a gente acabar dificultando isso eu gostaria de fazer uma colocação em relação a algumas coisas que foram discutidas porque justamente dentro do próprio Ministério da Saúde eu acho que não só do Ministério da Saúde no Ministério da Saúde acho que o Paulo Basta chegou a comentar foi se criado um grupo de trabalho para falar justamente sobre essa questão de um plano estratégico em relação ao mercúrio porque como a gente está vendo aqui isso tudo muitas vezes estão como informações de pesquisas de instituições e a gente tem que levar isso mesmo a nível de Ministério e não só o Ministério da Saúde mas dentro do Ministério do Meio Ambiente da Ciência e Tecnologia para promover inclusive investimentos maiores ainda é que a gente tem que entender que isso precisa realmente estar mapeado que a gente precisa ter uma estratégia em relação a uma rede que vai ser uma rede municipal estadual dentro do próprio Ministério da Saúde para que a gente consiga responder eu acho que dentro do governo Lula ele quando já assume ele já coloca a importância dessa questão ambiental dentro disso e dentro dos ministérios isso está sendo muito debatido e dentro do Ministério da Saúde também então assim que bom que a Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente que ela ganhou esse ambiente justamente nessa nova gestão que é para trazer realmente de forma mais reforçada a importância dessa integração ela possa estar fazendo parte desse fórum e eu acho que isso é importantíssimo e que também o Instituto Evandro Chagas venha colaborar porque é um braço da Secretaria de Vigilância e Saúde dentro do Estado e como foi colocado vem ao longo desses anos aí trabalhando aqui na região mas acho que a gente tem que levar isso realmente para um patamar mais acima para que a gente tenha uma rede de vigilância ambiental para que a gente conte com laboratórios preparados para fazer essas análises que vão fortalecer aí o dado não só dos dados clínicos mas também esse dado até de predição então assim eu acho que é importantíssimo e já coloco aqui a disposição tanto a Secretaria de Vigilância e Saúde como o próprio Instituto Evandro Chagas no que for possível e que bom que a gente possa estar integrando aí esses grupos de trabalho para estar eu acho que trazendo o melhor para a saúde da nossa população muito obrigada obrigada Lívia pelas considerações temos mais uma sugestão é isso? com vontade olá bom dia a todos meu nome é Manuel sou do ICMBio uma dúvida em relação aos GTs de trabalho aos GTs e quando a gente coloca lá a gente vai verificar lá no regimento a questão do fórum como o fórum será formado e representado pelas entidades a gente verifica a questão da participação representação de um membro titular e um membro suplente considerando nosso efetivo considerando nossa realidade de trabalho nas instituições e a periodicidade dos encontros dos GTs e dos fóruns e tudo mais a minha pergunta é esses GTs vão ser formados somente por essas pessoas que representam dentro do fórum ou podem ser compostas por mais pessoas de dentro da instituição que tenham mais expertise sobre a temática porque por exemplo hoje estou aqui representando ICMBio mas para atuar dentro de um GT específico eu posso ter menos competência do que um outro colega um colega que tenha mais experiência naquela agenda então o meu questionamento é sobre isso perfeito antes da gente voltar então a questão das discussões dos grupos de trabalho eu vou responder a tua pergunta a ideia aqui é que a gente represente um espaço e que múltiplas representações estejam presentes não há uma pessoalização é a instituição que está presente então o ICMBio está presente o MPF está presente tanto é que temos vários membros do MPF aqui temos membros mais de um membro de algumas outras instituições de associações então essa multabilidade do representante pessoal é possível é a instituição que integra o grupo de trabalho então se houver necessidade de mandar um outro membro de alguém com mais expertise alguém com mais familiaridade para tratar do tema não tem problema desde que o órgão esteja representado nas reuniões então isso não é uma grande questão tá bom? acho que ficou esclarecido pessoal anotei aqui as sugestões em relação às discussões dos grupos de trabalho a questão da estruturação em grupos de trabalho separados por que a gente fez isso acho que entra muito na linha do que foi ressaltado anteriormente assim como por exemplo no governo existe o Ministério da Saúde o Ministério do Meio Ambiente o Ministério da Educação é uma forma só de operacionalizar melhor o trabalho porque existem temáticas que são sobrepostas mas existem aquelas que são mais específicas e aí talvez se fosse o caso de trabalhar com as interseccionalidades a gente não teria grupo de trabalho nenhum porque todos esses temas estão interligados a gente só discutiria no âmbito do fórum e assim até este momento está servindo para mostrar que às vezes é importante ter uma seccionalização para a gente poder avançar com certos temas e não submeter tudo ao crivo de todos porque senão acho que demora um pouco mais para progredir em certas temáticas então eu entendo eu compactuo da noção de que todos esses temas eles são intrinsecamente ligados mas eu aí fica depois para a gente aprovar os GTs eu acredito que a formulação em um número razoável pequeno de grupos de trabalho vai ajudar a gente poder alocar melhor os esforços para determinadas temáticas né quanto a divisão do GT de saúde eu entendo Gabriela que é possível a gente trabalhar isso como sub temas do grupo de trabalho então dentro dele temos né linhas de trabalho diferentes até porque após a gente aprovar os grupos de trabalho eu ia informar isso ao final mas já adiantando o próximo o próximo encontro um dos motos vai ser estabelecer diretrizes de trabalho de cada grupo escolher os membros relatores né precisa ter um relator em cada grupo de trabalho então como esses grupos vão funcionar na prática com que objetivos isso vai ser discutido na próxima sentada então essa temática da divisão de como trabalhar dentro de cada GT quais serão os viés de atuação isso pode ser discutido na próxima etapa sem a necessidade de a gente criar um novo grupo de trabalho se surgir essa necessidade isso também pode ser submetido a uma nova deliberação posteriormente no que tange ao GT de informação que foi trazido ali pelo pessoal da SEMAS né eu acho relevantíssimo o apontamento a ideia aqui é justamente que a gente tem uma rede interligada de informação todo mundo tem acesso a tudo que é produzido o que pode ser feito eu acho importante a criação de um GT de informação para fazer o que o professor Tarcísio falou é sistematizar tudo que a gente já tem então sair absorvendo dos grupos de trabalho sair absorvendo das pesquisas que já temos para fazer um banco de dados público né útil para subsidiar outras políticas subsidiar o trabalho dos outros grupos então essa conexão entre os grupos a necessidade de produção de informações e divulgação de informações ela ela pode ser dialogada até porque como visto aí a sugestão é que algumas entidades participem de mais de um grupo de trabalho então não vai haver esse descolamento né inclusive todas as reuniões vão ter suas atas que vão ser distribuídas a todos os membros então a informação ela é produzida talvez compartimentalizada mas ela vai ser divulgada coletivamente para que todos tenham acesso tá então fica fica meu apontamento em relação a esse ponto aí o colega aqui falou sobre a atuação se eu entendi bem se eu me corrijo se eu entendi errado é sobre a fiscalização da cadeia produtiva né do ouro principalmente e de outros bens que são economicamente explorados na região esse é um ponto que a gente pode trazer em algum dos grupos de trabalho de fato como um subtópico talvez o da fiscalização né da fiscalização ambiental como é que o Estado brasileiro vem tratando juridicamente e do ponto de vista operacional a fiscalização dessas cadeias produtivas dos dos players né das pessoas que integram que compram que vendem que se beneficiam economicamente então talvez esse tópico a gente possa trabalhar na próxima reunião como em qual grupo de trabalho a gente seria ele dá certo assim bom pessoal então me parece que a gente pode manter a estrutura dos cinco grupos de trabalho que foram apresentados com essas considerações e aí eu vos pergunto se vocês estão de acordo sim ou não e se sim levantem suas plaquinhas se não também levantem mas eu espero que sim certo perfeito estão todos aprovados e em relação então as diretrizes dos grupos de trabalho e os membros relatores dos grupos de trabalho esse será um dos temas da próxima do próximo encontro né que será realizado no Ministério Público Estadual e a partir disso a gente já pode estabelecer formas de como trabalhar né iniciar os diálogos de fato sobre a temática do Fórum da Atividade FIM que tipos de ações podemos desenvolver que tipos de projetos programas em termos de colaboração o último ponto que será submetido a aprovação é o cronograma o calendário que foi estabelecido para o resto do ano né nós não fixamos ainda datas para o próximo ano na última reunião nós faremos isso Burilo se puder colocar por favor novamente as datas só para o pessoal estar ciente e aí inclusive pessoal essa votação e essa exposição das datas já os torna cientes das datas das próximas reuniões tá porque a operacionalização desse tipo de evento é um pouco dificultosa então é interessante que todos já estejam cientes já saibam que tem que comparecer aos próximos nesses locais muito provavelmente vocês serão comunicados no caso de eventos no Ministério Público Federal serão comunicados por e-mail da ocorrência só relembrando e contamos com a presença e colaboração de todos os membros lembrando que segundo consta do regimento interno recém aprovado por vocês o membro que não comparecer a reuniões por duas vezes injustificadamente poderá ser excluído do fórum uma vez que a participação aqui tem que ser uma participação efetiva né não pode ser uma participação pro forma e portanto pode gerar a exclusão do membro ou a substituição do representante na linha do que o senhor trouxe anteriormente o Eduardo queria dar uma palavrinha não ainda não mas o horário vai ser encaminhado quando estiver mais perto porque vai depender da estrutura do local né mas a data você já já sai ciente tá então pessoal quanto as datas tem alguma sugestão de alteração ou podemos já votar ninguém sugestão sim sim é votar a favor é uma sugestão pode falar bom dia a todos e a todas bom dia Ferreira WWF Brasil eu acho que é difícil a gente conseguir chegar num consenso né entre muitas pessoas em relação a data mas a data do dia 4 de julho ela coincide com o encontro que a gente vai ter aqui na região de um dos projetos que é liderado por nós e que tem outras organizações aqui presentes que também vão estar envolvidas como saúde e alegria possivelmente o professor Paulo Basta também esse encontro será no dia 3 e 4 de julho eventualmente se for possível 2 ou 5 a gente conseguiria conciliar e talvez até aproveitar a logística desse evento por deslocamento de alguns participantes do fórum é olha essa data essa data na verdade foi sugerida junto com o dia 5 pela doutora Lílian que é a promotora de justiça que está acompanhando e coordenando o fórum também como vai ser feito lá ela sugeriu 4 ou 5 a gente colocou 4 como data mesmo sugestionada mas se for dia 5 não tiver nenhum óbvio se a gente pode colocar na sexta-feira né já aproveitaria que os membros já estaria havendo uma reunião com cunho parecido na região o que sempre facilita a gestão de agendas então eu não sei se é possível é possível alterar o slide Murilo para colocar dia 5 só para a gente formalizar e aí nós votamos bom então considerando as novas datas propostas por favor levantem suas placas vocês estão de acordo e estão por cientes das datas e locais das próximas reuniões perfeito só fazendo um adendo como eu disse as reuniões de IGT são reuniões mensais mas como a gente ainda vai na próxima reunião estabelecer maiores diretrizes estabelecer realmente quais são os membros e quem são os relatores aí essa primeira esse primeiro intervalo de hoje para a próxima não precisa contar com a participação a reunião de IGTs num intervalo bom sobre os membros dos grupos de trabalho acho que é o último ponto que falta discutirmos o Ministério Público Federal fez algumas sugestões de membros mas é presencial é híbrida quem puder comparecer presencialmente pode comparecer mas vai ter essa sistemática de vídeo aí também as entidades sugeridas vejam que a gente colocou algumas em múltiplos GTs o que pode também sugerir que os GTs se reúnam coletivamente para tratar dos diversos temas mas eu entendo que também demandam análises das próprias entidades sobre a possibilidade de participar de um ou mais GTs a ideia original quando encaminhamos os convites inclusive foi que cada instituição indicasse de qual ou quais grupos de trabalho queria fazer parte os grupos de trabalho os membros dos órgãos públicos entes públicos precisam fazer parte de pelo menos um grupo de trabalho certo então a sugestão foi essa o que eu coloco assim para a deliberação é que em até cinco dias os entes públicos informem aos membros coordenadores se vão adentrar todos esses GTs ou quais gostariam de participar mas tem que indicar pelo menos um tá e aí quando a gente vê a formação do grupo de trabalho a gente divulga para os demais membros e já ficam instituídos os grupos de trabalho com os outros os membros da sociedade civil as organizações da sociedade civil como membros volantes aptos a participar de qualquer um dos GTs e qualquer uma das reuniões que se fizerem necessárias e que acontecerem na forma do regimento interno pode indicar pode sugerir o senhor quer sugerir alguma coisa qual sim ah tá certo qual dos grupos de trabalho perfeito Fernanda você você coloque por favor essa sugestão dos grupos de trabalho o Instituto Evandro Chagas nos dois GTs ótimo então ficamos definidos que a gente vai encaminhar só um segundinho a gente encaminha a listagem com essas sugestões para os entes né e os membros e aí a gente aguarda uma resposta em cinco dias a ausência de resposta vai ser considerada como anuência tá em integrar esses grupos de trabalho porque houve uma análise preliminar de quais seriam grupos de interesse da participação desses órgãos públicos então a gente vai ter um prazo aí de cinco dias a partir de hoje para que esses entes se manifestem sobre a participação e após o prazo vai ser considerado o Instituto do GT com esses membros na próxima reunião nós iremos discutir as formas de trabalho de cada grupo fica à vontade é só incluir também o PSA no de sustentabilidade perfeito também sapopema e PSA no sustentabilidade certo GDA no meio ambiente e sustentabilidade só lembrando que vocês não ficam vinculados necessariamente a esses grupos se quiserem participar das reuniões dos outros grupos de trabalho fiquem à vontade a ideia é ter uma flexibilidade maior para as entidades da sociedade civil organizada cita a gente quer ficar o meio ambiente e informação importante certo mais alguma sugestão mais algum pedido perfeito movimento tapajós vivo GT1 e GT2 meio ambiente e informação Oi nós do Mab queria contribuir nesse do meio ambiente e também contribuir nesse de sustentabilidade perfeito e o outro ali saúde pública certo tem um microfone como a gente já foi aceito então nós queremos ficar nesse do GT de saúde pública perfeito ou uma mais algum requerimento do Eduardo MPT saúde pública e recomposição sim é aspecto importante né foi sugerido o grupo de trabalho de combate ao trabalho escravo não foi anteriormente a gente pode inserir se for do interesse de todos a gente volta a inserção e já coloca eu até anotei o possível nome que é doutora sobre esse GT de trabalho a questão de trabalho escravo a gente estava até tentando sugerir na verdade a possibilidade de sustentabilidade que vem falando muito sobre economia naquele escopo colocar nessa parte social a parte social dentro pensar se talvez querer mudar o nome do grupo mas a parte de trabalho dentro da esfera de sustentabilidade e se tiver essa questão realmente mais social do que econômica nesse GT de sustentabilidade o ICMBio também quer participar em virtude das famílias beneficiárias das unidades certo eu acho que é interessante acho que podemos colocar a questão da dignidade do trabalho dentro do âmbito do GT de sustentabilidade como um subtópico a ser discutido na próxima oportunidade bom dia a todos doutora Thais a gente não está nenhum no grupo aqui estou percebendo que tem a falta muita gente o CITA aonde que nós entra ali inclusive agora semana passada a gente tivemos em Brasília a gente veio conversando com o Ministério de Saúde a SESAI e agora a gente quer marcar uma reunião com a SESPA com o governo do estado para resolver a questão do Mercúrio ter um espaço no hospital regional de Itaituba justamente as pessoas que já estão doentes enquanto nós estamos discutindo a gente já está avançando muito mais porque é doença isso é muito sério as pessoas estão morrendo e muitas vezes a SESAI eu dizei por exemplo que Tapajós não tem essa estrutura até próprio remédio não tem no como é o nome do como é o nome rename não tem no rename e é por isso que a gente pediu urgente e desde já a gente vai solicitar a SESPA e a SESPA e o governo do estado que avance nesse novo modelo de atendimento no médio Tapajós principalmente com os mundurucu que é bem preocupante com a saúde em primeiro lugar e a gente não quer só parar ali a questão da saúde mas também com a água que a gente já está trabalhando com saúde e alegria a questão da água e também com o Niepes e com o Fiocruz também com a acroecologia que os peixes estão contaminados e a gente está vendo como é que a gente vai trabalhar na acroecologia com os caciques que os pagés os professores de tal de o peixe não estar contaminado de não estar contaminado e a pessoa poder consumir o peixe o peixe sem estar com medo que a maioria das mulheres estão com medo de comer o peixe sabendo que os filhos futuramente sabem o que pode acontecer mas é isso que eu trago um relato acho que o doutor Paulo falou super bem não é tão fácil desde 2017 2016 aliás que a gente deu os primeiros passos 2017 foi a carta 2019 foi a pesquisa do cabelo e daí só foi avançando ou seja a carta é muito importante quando a gente pede para fazer algo muitas críticas no começo surgiu mas a gente sabia que no município de Itaituba é difícil a gente trabalhar principalmente numa região pro garimpo são os garimpeiros eles nunca vão assumir que estão doentes que sejam outras doenças menos por conta do garimpo mas a gente está mostrando outro caminho não só o caminho da destruição da contaminação mas o caminho da vida os indígenas não podem estar doentes mas também os ribeirinhos estão doentes os pescadores também estão sofrendo então muitas vezes o estado o estado realmente é muito ausente porque a gente não quer só uma imagem bonita para fora a gente quer uma coisa que realmente resolve o nosso problema dentro dos territórios é mais isso obrigado obrigada obrigada Alessandra pelas tão sempre pertinentes contribuições até só para te explicar essa parte da porque que não está ali a Pariri ou a Coborã é porque a ideia é que vocês possam participar de todos os GTs se tiver interesse em participar de algum específico você pode dizer agora ou pode pedir para entrar depois mas como são entidades da sociedade civil a gente deixou mais livre para que possam participar das reuniões que forem de interesse certo? Sim nós estamos na corte interno americano e a gente sempre está fazendo passando muita informação inclusive eu acho que a CPT faltou porque trabalha com a gente também lá em Itaituba e sempre está comunicando isso para os caciques porque é difícil escassitar uma reunião dessa mas que as informações chegam até lá nas lideranças nas bases mesmo certo? Só como sugestão também oficiar a CEPI Secretaria Estadual dos Povos Indígenas que ela pode fazer essa interlocução e eu senti falta também da FUNAI participando dos grupos não sei se eles não querem ou se eles não foram mas eu acho importante ter essa representação dos povos indígenas também de entes governamentais tá bom? Perfeito Temos mais dois sugestões? Queria pedir a inclusão da Defensoria Pública da União no IGT Saúde Pública e Recomposição por favor Perfeito Eu só queria esclarecer um ponto doutora não ficou tão claro se a composição aqui do GT a gente vai bater o martelo agora se isso ainda pode ter alguma revisão até a próxima reunião ordinária entendi que as reuniões são livres e que os membros podem ir compondo e daí aqui pelo WWF a gente tá nesse momento optando por não constituir nenhum dos GTs mas a gente tem equipes que trabalham com cada um desses temas então o nosso interesse e colocar aqui a disposição de todos é de acompanhar e trazer membros da nossa equipe que tem especialidade em cada assunto para contribuir nas reuniões conforme fizer sentido perfeito a ideia aqui só repisando é que a gente tenha um panorama de quais entidades já estão foram consideradas de importância fundamental em cada cada grupo desses e abrir espaço para outras que desejassem mas essa listagem vai ser encaminhada a todos os membros para que a gente receba a coordenação recebam a resposta em até cinco dias como ficou combinado aqui sobre a possibilidade de cada um desses participar de todos esses grupos de trabalho ou não e a partir disso a partir das respostas que obtivermos nós vamos consolidar os grupos de trabalho informar todos os membros e já na próxima reunião já adentrar nos temas de trabalho de cada um e aí como o senhor o senhor bem expôs a WWF qualquer outra entidade da sociedade civil pode comparecer a reunião pedir para optar ou não por integrar um grupo de trabalho específico ou somente comparecer as reuniões que se fizerem relevantes para a própria instituição tá mais alguma sugestão pessoal ou podemos finalizar aí a listagem e encerrar os trabalhos por hoje acho que todas as todas as considerações foram feitas essa listagem então confirmando vai ser encaminhada para todos junto com a ata e nós aguardamos o Ministério Público Federal como membro coordenador e o Ministério Público Estadual como também né como outro membro coordenador podem receber as respostas acerca da integração do grupo de trabalho também aproveitando o ensejo porque a gente discutiu isso mas não ficou não ficou definida a fórmula aproveitando essa questão das respostas a gente vai receber uma resposta em relação ao regimento interno também em cinco dias em relação ao GT em cinco dias a gente pede sugestões voluntários para integrar a coordenação do fórum entre membros da sociedade civil entidades da sociedade civil então aqueles que tiverem disponibilidade de integrar essa coordenação conjunta né meio que um mandato coletivo entre os ministérios públicos e os coordenadores adjuntos da sociedade civil encaminhem a sugestão para o ministério público federal ou para o ministério público estadual e a gente insere na próxima assentada para a deliberação dos demais e a escolha desses coordenadores dos movimentos tá se for o caso a gente escuta também se serão só dois ou seja a gente pode estender para outras para mais vagas considerando a sugestão do colega se tiverem muitos interessados na participação tá certo bom pessoal eu acho que é isso né eu espero que o formato tenha funcionado assim é um é um experimento como foi dito aqui foi um foi algo em que de projeto piloto né a forma de discussão as formas de deliberação as presenças físicas e virtuais eu acho que nós conseguimos bater todos os objetivos aos quais nós nos propusemos para o encontro de hoje de maneira muito organizada muito ordeira e pacífica né estabelecendo o que é esse espaço já ditando o tom que é um espaço técnico um espaço de colaboração um espaço de efetiva transformação né então eu agradeço demais a presença de todos e todas aqui que colaboraram com os debates que colocaram suas sugestões se disponibilizaram a integrar esse espaço que eu espero que seja de fato um novo capítulo no tratamento deste tema que tanto diz que tanto impacta o povo amazônico do Tapajós então muito obrigada tenham boa tarde todos e todas e até julho tchau 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 tchau